Qualidade, experiências, serviço de excelência, tecnologia e inovação. Do Brasil para o mundo. Matlex Brasil, eu vou muito com você. Dr. Flaubert, tudo bom, meu amigo? Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso webinar. Então, desta semana, vou convidar inicialmente o Dr. Rodrigo, de Curitiba. Essa ideia, na verdade, começou com um representante da Taqueda, que fez uma sugestão de nós fazermos algo em conjunto com os cirurgiões do Paraná. Eu encontrei o Rodrigo numa cirurgia que fui acompanhar em Curitiba, nós combinamos, e a Taqueda não conseguiu, a tempo, pelo compliance que eles têm que cumprir, que participasse desse nosso webinar hoje. Mas, como já tínhamos dado andamento nas tratativas, a gente seguiu. Então, hoje, o nosso webinar de tratamento das fístulas bariátricas por endoscopia está se concretizando. Então, a meu convite estão aqui o Dr. Flaubert, o Dr. Luiz Henrique Souza, o Dr. Luiz Henrique Souza Filho, o Dr. Álvaro Albano, e o Dr. Rodrigo vai apresentar, então, o convidado, que ele tem a honra de falar aí. Por favor, Rodrigo. Isso. Obrigado, Luiz Henrique. Valeu. Então, acho muito bacana, e vamos ver se a gente consegue manter isso, essa conexão entre os dois estados próximos, de Paraná e Santa Catarina, e, eventualmente, mais para frente, agregar o Rio Grande do Sul também. Ver se a gente cria o capítulo sul aí de reuniões. Então, o primeiro que vai começar conversando com a gente é o Dr. Guilherme Gomes. Prazer de apresentar ele. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é o uso de terapias endoscópicas a vácuo no tratamento de fístulas digestivas, e focado também em cirurgia bariátrica. E o Guilherme, ele é responsável pelo serviço de endoscopia do Hospital Nossa Senhora das Graças, é coordenador do curso de pós-graduação de endoscopia terapêutica da Universidade Positiva, aqui em Curitiba, e, recentemente, é o novo presidente eleito da SOBED, capítulo do Paraná. Guilherme, está com a gente aí? Sim, estou sim. Muito obrigado pela apresentação. Inicialmente, gostaria de agradecer o honroso convite de estar participando de um webinar tão importante com pessoas tão renomadas. Gostaria de agradecer também, pessoalmente, ao Dr. Luiz, pelo qual a gente teve essas tratativas iniciais. O tema que me foi proposto é o uso da terapia vácuo no tratamento das fístulas digestivas, pós-cirurgia bariátrica, mas a intenção é falar um pouco mais sobre a terapia vácuo especificamente, de um modo geral, justamente para ver o que a gente consegue adaptar para as cirurgias bariátricas. Esses são aqueles pacientes que, muitas das vezes, a gente tem medo de visitá-los na unidade de terapia intensiva, pacientes com fístulas digestivas, está customizados, com ventilação mecânica, drenos, para todos conter lugares, drenos externos, de tórax, de abdômen, o que fazer para evitar isso e como tratar isso objetivamente. Três anos atrás, na Obesity Surgery, de julho de 2017, um tema que chamou muita atenção, um novo conceito para complicações de manejo na cirurgia bariátrica. Ali, logo no abstract, o autor coloca aqui o dremor a vácuo, ele tem sido utilizado de uma maneira bastante importante em todas as cirurgias, em todas as complicações de fístulas em cirurgias grandes de gastrointestinais. Então, portanto, são utilizados em fístulas de anastomose das mais variadas cirurgias, cirurgias bariátricas de esôfago, de colo, perfuração de esôfago, síndrome de borrado e assim por diante. O importante é ter o conceito de como isso vai funcionar e para que tipo de cirurgia exatamente a gente pode nos adaptar. Essa agenda da apresentação, alguns tópicos que a gente vai discorrer e alguns deles depois a gente vai poder discutir mais profundamente. Inicialmente, talvez um dos principais princípios da terapia da fístula digestiva de modo geral é o envolvimento multidisciplinar. Ou seja, o cirurgião não vai estar sozinho nessa enfeitada. O endoscopista terapêutico, o radiologista intervencionista, nutricionista, gastroenterologista, todos vão estar envolvidos justamente para tentar dar a melhor abordagem do tratamento desses pacientes com fístula digestiva. A endoscopia terapêutica avançou muito, mas em relação ao vácuo, algumas coisas são muito interessantes que têm que ser observadas. Por exemplo, não dá para fazer uma endoscopia com um ar convencional. A gente vai desbloquear essa fístula que está começando a bloquear, a gente pode piorar a condição do paciente. Então, o uso do CO2 é uma condição sinepanol. Também, o uso da endoscopia underwater também seja até melhor do que o CO2, cujo qual a gente consegue, então, não insuflar essa loja fistulosa que pode ser desbloqueada. Lembrar que se a loja fistulosa não estiver totalmente formada, cuidado com o uso da água, porque a água pode, então, disseminar bactérias adiante. O gel e detrimento do underwater também é muito interessante, que a gente vai ver depois. E o nosso velho, velho nasogástrico, o aparelho ultrafino de 5.5 ou de 5.9, dependendo da marca que você estiver utilizando, é de fundamental importância que a gente consegue introduzir um aparelho desse tamanho, todos os orifícios fistulosos. Como, por exemplo, aqui, um exemplo de a introdução de um aparelho ultrafino dentro de um velo de tórax. A gente consegue, então, entrar dentro da cavidade torácica, examinar, lavar, treinar e ir atrás de procurar o seu orifício fistuloso. Ou a gente consegue examinar um aparelho com nasofaringo-lingoscópio de 3mm, que nem canal de trabalho tem, a gente consegue criar um canalzinho acessório, cujo qual, examinando aqui um orifício fistuloso, na volta do orifício fistuloso, a gente consegue achar o caminho para dentro da fístula. Aqui, é um pouco ruim de ver, mas a gente consegue entrar no caminho de dentro da fístula, consegue cateterizar e depois, então, fazer toda a drenagem interna, que se consiga, seja vácuo ou não. Mais interessantemente, um autor japonês chamado Yano, ele criou um interessante conceito de como examinar, como fazer um exame bem feito, conseguir, durante os pacientes com hemorragia digestiva, em jato, como a gente conseguir visualizar melhor. Ou seja, durante uma hemorragia muito forte, o sangue se mistura, tudo fica vermelho. Se a gente usar uma substância muito viscosa, observe, a substância viscosa vai afastar, no caso, o sangue, aqui no caso, é um zutinitileno que está mimetizando o sangue. E dessa maneira também, observe, com a injeção do gel, essa capa, essa loja com plástico, simulando uma loja fistulosa, ela, então, ela não é distendida. Então, a chance de você desbloquear uma fístula que está ali no começo é uma chance muito pequena. O professor Yano evoluiu, é de cinco anos para cá, criou o ViscoClear, que foi liberado no Japão com material médico agora em julho de 19, e vai ser lançado no Japão em outubro de 14. Aqui no nosso meio, o professor Flauberg está presente aqui com a gente, depois, com certeza, vai fazer vários comentários. Grande entusiasta do uso do gel em várias situações, aqui no caso, também, em pacientes com fístula. Junto com o professor Flauberg, a gente tentou desenvolver um gel cujo qual a gente chegou numa consistência ideal, que é essa 3 aqui, e a gente consegue, então, fazer os exames de uma maneira bastante consistente. A gente sabe que a gente tem que usar um polissacarídeo para fazer isso, e o que a gente tem usado é a goma xantana, a goma xantana, junto com o alfa-roupa. O certo é que, então, quando a gente vai examinar uma loja fistulosa, com o gel, tudo fica parado. A gente tem uma facilidade enorme de visualizar o nosso edifício fistuloso dentro do trajeto, e, consequentemente, uma clareza grande, também, de visualização do nosso trajeto fistuloso. Então, resumindo, aquela história de que a gente fazer uma endoscopia precoce, que a gente vai insuflar ar, e a gente pode desbloquear a fistula, talvez esse paradigma a gente consiga mudar isso. E, como a gente vai ver depois na apresentação, a gente indicar a endoscopia, sim, de uma maneira precoce, fazer uma drenagem interna e evitar periturite, cirurgia de emergência e treinos externos. De que maneira? Usando o CO2, fazendo um exame de curta duração, cuidado com o depritamento, irrigação, se a loja não estiver bem formada, com a loja bem formada, é uma indicação. Orifícios pequenos, sempre usar o aparelho fino, e a nossa meta vai ser criar o compartimento para que essa fistula possa, então, se fechar. Seguindo aqui a nossa agenda, gostaria de fazer um pequeno comentário do prótese, que depois, com certeza, o Tunes aí vai abordar de uma maneira magistral. A prótese tem sido um método gold standard de tratamento. Mas, talvez a gente esteja passando por um período de transição, onde talvez a gente veja esses métodos métodos de drenagem interna, como o VACO, ganhando um espaço muito grande. E eu acho que a gente está passando um período de transição, onde isso vai substituir logo no futuro muito próximo. Tanto que já existem três trabalhos de revisão sistemática, comparando VACO com prótese. Esse primeiro, que foi publicado em 2018, entraram, então, quatro estudos retrospectivos com 163 pacientes. os autores mostraram que a taxa de fechamento da físcula era maior do VACO em relação à prótese. O tempo de tratamento do VACO era menor. As taxas de complicações também eram menores. Isso implicava, então, eventualmente, uma superioridade do VACO em relação à prótese. Lembrar que são todos estudos retrospectivos. Na idóscope, do mês passado, esse autor italiano fez essa mesma revisão em cinco estudos retrospectivos. Eram os mesmos quatro do primeiro estudo, mais um que apareceu no ano passado. E ele também demonstrou os mesmos resultados. O VACO tinha uma taxa de fechamento maior da físcula em relação à prótese, menos procedimentos endoscópicos eram realizados, um tempo de duração menor e uma taxa de mortalidade mais baixa. Mais recentemente, agora, foi publicado na semana passada na digestiva idóscope e uma outra revisão sistemática. Essa revisão sistemática foi conduzida pelo professor Flauber da Universidade do Rio Grande do Norte, junto com o pessoal da HC de São Paulo, o professor Eduardo, o professor Diogo. E os estudos que entraram nessa revisão foram os mesmos do estudante italiano. Foram aqueles cinco estudos a retrospectivo dos anos 74 pacientes. Os autores demonstraram resultados muito expressivos, ou seja, 21% de maior chance do sucesso de fechamento da fístula, 12% na redução da mortalidade, redução de 14 dias na redução do tratamento e 24% na redução dos efeitos adversos. Os autores concluem que o vácuo foi superior no sucesso na taxa de fechamento das fístulas digestivas. Vale um pequeno comentário que todos os estudos aqui nessa revisão bibliográfica ou dessa revisão sistemática foram estudos retrospectivos. A nossa experiência em uso de prótese e em tratamentos de fístula, a maioria dos casos até com desconexão total da anastomose, é de 16 pacientes. A gente apresentou uma série de 12 pacientes em forma de paper no Sages há quatro anos atrás e a nossa taxa de sucesso de tratamento é de 91%. Continuando na nossa agenda, talvez esse slide seja o slide mais importante da apresentação. Esse slide vai nos guiar à estratégia do nosso tratamento. Ou seja, do lado direito, se a gente estiver imaginando que a melhor abordagem vai ser introduzir ou utilizar a prótese, nós vamos, então, utilizar o método de fechamento completo do orifício. Quando isso acontece, toda a substância da insuficiência da anastomose que vazou para fora, contaminado, ele vai tender a fazer uma infecção, um abscesso. Então, nesses pacientes é obrigatório ter uma drenagem. Se a gente colocar uma prótese e não tiver uma drenagem externa, o risco de se mover um abscesso é grande. Por outro lado, se a gente optar pela terapia com o vácuo, que é outra terapia que tem uma drenagem interna, ou seja, toda aquela substância que vazou, da insuficiência da anastomose, ela vai ser puxada para dentro da luz. Então, consequentemente, se esse paciente tiver um dreno externo, esse dreno externo tem que ser programado a sua retirada. Como, por exemplo, esse organograma mostra um paciente com uma fisidordodenal com uma drenagem externa. No momento em que a gente opta por utilizar um dreno ao vácuo e se inverte o fluxo da drenagem, observe nessa foto terceira, nessa terceira foto, então, o dreno externo não tem mais função de existir e cujo qual se ele ficar por aqui ele vai fazer a confecção da pressão com o vácuo e o vácuo não vai funcionar. Tanto isso é verdade que recentemente a gente tratou um paciente de três meses com uma fístula de esôfago de uma cirurgia de atrizia de esôfago. Então, observe aqui, a gente vê a anastomose, a gente vê, então, o orifício fistuloso, o orifício fistuloso aqui, aqui a luz do esôfago, a soma nasenteral, e aqui à esquerda um dreno a vácuo, um dreno de tórax, da fístula esôfago pleural. A gente optou, então, por fazer o tratamento com o dreno a vácuo. Então, logo no dia da colocação do dreno foi retirado, o dreno a vácuo foi retirado o dreno de tórax. Aqui, sete dias depois, da primeira troca do vácuo, observe, a fístula praticamente fechada, mas a gente optou por colocar um segundo dreno a vácuo, mais cinco dias, e foram doze dias de tratamento, observe o fechamento completo da fístula e um mês e meio depois, o paciente evoluiu com estenose e está aí uma imagem durante uma sessão de dilatação do esôfago. Então, resumindo, o nosso treino a vácuo está aqui, ela é uma técnica de drenagem, existem as outras técnicas de cobertura, as técnicas de fechamento completo, ela funciona mais ou menos igual a septotomia de pacientes com ilívio, ou seja, a drenagem vai ser para dentro da luz. Continuando, então, talvez o segundo conceito mais importante da apresentação é o conceito do time, do início do tratamento, ou seja, esse conceito de Swanström publicado na Search com o endóscopo de 2014 faz bastante sentido, ou seja, no momento em que vai, demorando-se para se fazer o diagnóstico ou demorando para fazer o tratamento, a complexidade vai aumentando cada vez mais. A fístula vai aumentando, ela vai se tornando complexa, a infecção vai aumentando, ela vai se prolificando, vai se teterizando e cada vez mais a gente vai ter dificuldade de tratar. Até três dias o cirurgião consegue fazer um reparo da anastomose se for necessário. Depois disso, vai ter um tempo intermediário de três e dez dias e aqui que eu acho que está o pulo do gato que a gente pode tentar mudar o paradigma do tratamento das fístulas. Se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce nesse momento com uma endoscopia precoce, de toda maneira com cuidado como foi mostrado anteriormente, a gente consegue evitar, por exemplo, o tal da peritonite, o tal do paciente que piora a infecção abdominal, ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia de emergência e uma drenagem externa. Se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue, então, fazer uma drenagem interna e, consequentemente, o paciente vai ter, talvez, um outro paradigma um outro paradigma a ser seguido. Esse estudo mostra mais ou menos o que eu estou tentando mostrar. Esse paciente, esse autor Song, publicou lá em 2020 um trial prospectivo de 71 pacientes que ele realizou isofagectomia e ele realizava a endoscopia e a tomografia em todos os pacientes entre o dia 5 e o dia 7. Ele teve uma taxa de 20% de fisco, mas ele, a endoscopia ultrafina realizada com o Underwater demonstrou que dois pacientes que a tomografia tinha feito diagnóstico de fisco não eram fisco e a endoscopia mostrou quatro pacientes em que a tomografia não tinha conseguido visualizar. Mostrando, mas o conceito disso daqui é mostrando de que talvez as endoscopias precoces a gente consiga fazer um diagnóstico de um paciente que ainda não está grave. baseado nesse mesmo conceito, o professor Nilma em 2017 demonstrou a realização de endoscopia precoce também em cirurgias de esôfago em seis pacientes e olha o que ele observava. Ele observava as anastomoses com sofrimento, isquêmicas, necróticas e nesses pacientes ele fazia então a terapia abaco antes do desenvolvimento da fisco num efeito profilático, preemptivo. De seis pacientes ele conseguiu evitar a fístula em quatro e sendo que em dois pacientes que desenvolveram fístula já estavam sendo tratados porque já estavam com vácuo. Esse dado também de que o tratamento tem que ser o mais precoce possível, o professor DeWitt talvez um dos médicos americanos que mais tem experiência com prótese e fístulas num trabalho de 67 pacientes dele demonstrou que o tempo do diagnóstico do tratamento ele impacta negativamente no resultado. Ou seja, quanto mais se demora para fazer o tratamento menos a chance do tratamento do fechamento da fisco. E adiantando mais ainda nesse conceito alguns autores já estão colocando o vácuo durante a cirurgia. Ou seja, o cirurgião termina de fazer a anastomose e o vácuo é então introduzido. Nesse estudo em esofagectomias onde a maioria dos pacientes 63% eram de alto risco com muitas comunidades ele apresentou de 19 pacientes de 20 pacientes um paciente só desenvolveu fístula. É claro que aqui são situações onde a gente espera uma alta taxa de fístula isso talvez isso seria justificado. Mas todos nós cirurgiões sabemos que durante uma cirurgia às vezes a gente não fica muito satisfeito com a anastomose que foi feita. Talvez nessas situações naquelas cirurgias onde a taxa de complicação com fístula ela não é tão esperada assim talvez valesse a pena considerar esse tipo de conceito obviamente a ser discutido. O princípio da terapia vácuo é um princípio muito simples então ele vai ter a gente vai ter uma sonda nasogástica na ponta da sonda vai ter um material poroso e esse material poroso vai ser colocado então no local da fístula e isso vai ser então conectado a uma bomba com pressão negativa de 125 mm de mercúrio isso vai dar uma treinagem efetiva vai dar um fechamento do defeito e consequentemente diminuição da carga bacteriana com o controle do foco de infecção e de sepsis. Quatro efeitos se esperam do princípio da terapia vácuo a macro deformação a micro deformação a remoção de fluidos e a alteração da ferida. A macro deformação é um efeito mais grosseiro é de quando se instala o vácuo e se liga o vácuo e ele vai fazer um encolhimento um colapso da região e consequentemente pode diminuir até 80% da drenagem do vácuo então sempre muitas vezes a gente coloca o treino e daí o cirurgião puxa mas parou de treinar agora deve estar coletando não justamente provavelmente o vácuo está fazendo efeito porque ele está fazendo o colapso da ferida e talvez esse talvez o terceiro slide mais importante mostra o conceito da micro deformação esse talvez seja o mecanismo de ação mais importante do vácuo representado nessa tabela quadrada direita a gente tem aqui uma linha tracejada à direita da linha tracejada a gente tem o efeito no vácuo à esquerda o efeito do curativo convencional observem essa substância que está aqui representada em cinza é a nossa substância porosa seja a esponja ou seja o filme quando essa substância entra em contato com a loja fistulosa ela vai fazer uma ondulação da mucosa em forma de pedra de calçamento esse efeito vai fazer com que o vaso aumente de calibre aumente de 3 a 4 vezes a neovascularização e a drenagem linfática aqui à esquerda a gente tem representado à direita o dreno a vácuo e o efeito do dreno a vácuo e o esquerdo o dreno convencional então observa o tamanho do vaso o tamanho do vaso é muito maior quando existe o efeito da micro deformidade o outro efeito mais importante também que acontece aqui no cito esqueleto ou na matriz externa diminui toda a substância ou edema dessa região então se aproxima o vaso da célula e consequentemente as substâncias que são responsáveis pela cicatrização de segunda intenção existe um fluxo muito maior do vaso para a célula quando é feito o dreno a vácuo com micro deformidade e quando não é feito então quando a gente fala dreno a vácuo na verdade o vácuo ele é uma ilha de iceberg dentro do conceito geral de terapia a vácuo em feridas cirúrgicas e terapia a vácuo com micro deformidade então a micro deformidade é um efeito muito importante que tem que ser seguido quais são os tipos de dreno a vácuo? dois o filme ou a esponja inicialmente os estudos começaram a utilizar bastante a esponja em detrimento ao filme mais recentemente agora o filme ele deve ser mais utilizado por quê? porque o vácuo ele é muito grande e a gente muitas vezes tem dificuldade de passar ele pela marina pelo cricofaringeo e também ele é muito mais poroso então ele absorve mais a substância e ele tem que ser trocado muito rapidamente em três dias o filme você pode trocar em cinco a sete dias existe uma troca muito menor e obviamente pelo tamanho menor ele tem uma facilidade muito maior desse manuseio num período intermediário o professor Flaubert desenvolveu uma técnica onde ele utilizava como o filme utilizava o dreno da lupa da capa da laparoscopia e o professor Flaubert difundiu isso pra gente a gente usou bastante e ele publicou na gasta intestinal endóscica no DigiW de 2018 os resultados que ele teve com essa técnica usando essa substância em oito pacientes foram 21 dias de fechamento da fístula com duas trocas de curativo com 100% de taxa de sucesso aqui nosso curso de endoscopia terapêutica em Curitiba ano passado fizemos um módulo de inovação endoscopia professor Flaubert professor Flávio Morita professor Diogo Moura da HC de São Paulo à direita professor Rafael Nota que trabalha com a gente aqui professor Flaubert professor Diogo nos ensinando como montar um dreno a vácuo e além do dreno a vácuo também a gente discutiu outros assuntos bastante interessantes se a pandemia se nos permitir a gente vai fazer de novo em dezembro esse ano mais um outro modo como fazer um dreno a vácuo muito simples então a gente vai precisar então do nosso pH derme o nosso que seria o dreno poroso uma gase cortada um quarto de gase bem fininha para ficar como base vamos então enrolar esse material do tipo filme numa sonda aí é importante se fixar de uma maneira bastante forte para que isso não vire um corpo estranho e se possível já colocar uma alcinha na ponta para que isso ajude então a levar até o dreno fistuloso isso vai ser então conectado a uma bomba aqui no nosso meio a gente tem uma bomba da KCI temos a bomba da Smith Matthew e temos uma uma solução genial que o professor Flauber também nos ensinou que é utilizar a própria pressão do aspirador da parede do hospital e quando a gente coloca um gel com 20 a gente cria um respiro dessa pressão e segundo os estudos do professor Flauber a pressão vai permanecer entre 80 e 130 milímetros de mercúrio muito se questiona sobre que o dreno a vácuo não é um método um método patient friendly ou seja amigável do paciente porque o paciente vai ficar com uma sonda a vácuo pelo nariz de um lado e pela outra sonda para fazer nutrição enteral do outro lado então a gente pode utilizar uma sonda tipo trelúmina ou pode ser outras também tipo uma da Covidian que é a Nasotube também são sondas que a gente consegue colocar o dreno a vácuo na parte gássica dela que vai ficar no meio da fístula e a gente consegue alimentar o paciente com a mesma técnica o primeiro paciente que a gente ensaiou um tratamento com dreno a vácuo foi em 2011 era um paciente que apresentava uma fístula de esôfago pós cirurgia e a gente observa aqui o nosso pênus dreno a vácuo a gente na época não acreditava muito que isso podia funcionar trocamos uma vez só não granulou muito e a gente acabou então introduzindo uma prótese dessa fístula esôfago mediastinal é uma fístula já bem grande já um pouco já meio crônica já sem muita sem muita componente agudo já fazia um tempo da cirurgia a gente acabou utilizando a prótese auto expansiva para o tratamento da fístula retiramos não tinha fechado a fístula colocamos uma segunda três meses depois houve o fechamento da fístula felizmente esse é um caso interessante é um caso do doutor Thiago que trabalha com a gente teve o paciente apresentou uma fístula de uma gastro entre anastomose pós-agastroplastia o paciente foi optado por fazer tratamento com treino a vácuo foram cinco trocas 25 dias de tratamento e 58 dias de internação um caso muito interessante no paciente que durante a cirurgia houve uma dificuldade técnica houve uma uma lesão na região do diafragma foi suturado mas no segundo no terceiro pós-operatório apresentou uma essência respiratória aguda foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva tinha um velamento importante à direita foi drenado o tórax e aí se tratava de um hemotórax no sétimo dia foi feita uma tomografia de tórax de controle e o tomografista observou que existia uma coleção intraabdominal foi expandido foi realizada então a tomografia abdominal com contraste e observe aqui uma loja grande com extravasamento importante na tomografia e isso no sétimo dia de pós-operatório foi solicitada uma endoscopia e a endoscopia demonstrou essa fístula uma fístula eram dois orifícios fistulosos junto a gastrointelanostomose quando você entrava dentro do orifício fistuloso caía-se então na cavidade abdominal repleta de sangue de coágulos já tinha até um orifício do estômago escluso também a gente conseguia entrar o melhor doutor Tiago conseguiu entrar dentro do estômago escluso e foi optado então por iniciar o drenavaco aqui após a primeira troca observe já havia uma diminuição do calibre da fístula as tomografias iam diminuindo cada vez mais foram feitas duas trocas de drenavaco intraluminal e depois mais três desculpe intracavitárias e depois mais três intraluminais e depois de 25 dias houve um tratamento completo fechamento completo do orifício fistuloso o interessante desse caso justamente aquele conceito que a gente estava colocando no começo de que esse paciente ele não foi submetido a uma cirurgia de drenagem ou seja foi feito um diagnóstico no sétimo dia foi introduzido ao tratamento com a terapia de drenagem interna e esse paciente não foi submetido a uma nova laparotomia com drenagens externas mesmo porque a condição do paciente obviamente permitia quanto a condição do paciente permite obviamente isso é possível ser realizado esse é um outro caso de uma fístula de um paciente com uma gastrectomia subtotal que apresentou uma fístula gastrojejunal apresentava um orifício fistuloso muito grande extenso e que um paciente ficou com 63 dias de tratamento com o drenovato então observe ele tinha uma loja fistulosa muito grande aqui exatamente ao lado da anastomose da anastomose gástrica gastroentérica observe aqui o tamanho da fístula e quando a gente passava a parede de endoscopia a gente se deparava com essa loja imensa como esse vídeo aqui vai mostrar então a gente entrava aqui no isofobo distal entrava à esquerda dentro do rismo inescente gástrico aqui embaixo a anastomose gastroentérica e aqui à direita 20 grampos cirúrgicos caía dentro dessa cavidade imensa e que media em torno de 12 centímetros com fibrina com tecido inflamatório e lá embaixo a gente ficou sabendo que aqui eram os pontos do coto do fechamento do coto do adenal observe que nesse momento como a loja já é uma loja formada a gente tem condições a gente pode fazer debridamento a gente pode irrigar a gente eventualmente pode até fazer o exame não necessariamente com o CO2 porque aqui a loja já está bem formada então aqui um exemplo de que a gente já pode ir debridando e aqui observe que interessante aqui quando a gente aspira aqui com o aparelho aspirando observe como ele colaba então esse que é o efeito que o vácuo faz é justamente esse colabamento é importante que o vácuo faz e que vai propiciar seria um dos mecanismos de ação como a gente viu do efeito do vácuo aqui então o dreno colocado dentro é um dreno grande a gente tinha dificuldade de passar pelo crico faringel uma tomografia mostrando o dreno lá embaixo na loja observe aqui 12 cm de loja e aqui o efeito do vácuo as primeiras endoscopias depois as endoscopias subsequentes aqui já começou a drenar aqui já começou a fechar e 65 dias depois do fechamento completo então o paciente não foi submetido a nenhuma drenagem externa com cirurgia também somente tratamento ao vácuo aqui é um caso também muito interessante de uma paciente que apresentou uma fístula de uma mastomose esôfago gástrica com a atunilização gástrica e no 12º pós-operatório ela apresentou uma fístula para a traqueia para a parte posterior da traqueia então era uma fístula esôfago traqueal nós vamos ver depois que é uma das contraindicações uso do vácuo na área respiratória mas a gente não tinha outra opção nesse momento a gente escarificou bem e foram três trocas a vácuo e houve aqui já a lesão se fechando sete dias depois a paciente não tinha mais tosse e aqui o fechamento total depois de três meses esse ponto assim uma indicação um pouco offline mas a gente pode discutir depois interessante naquelas situações onde você tem uma fístula que o orifício é muito pequenininho mas também o trajeto é muito fino a gente pode colocar o vácuo intraluminal como essa fístula de esôfago pós-cirurgia de Heller aqui a direita a fístula e aqui o esôfago é uma fístula muito pequena a gente colocou o vácuo intraluminal a gente não vai conseguir colocar o dreno lá dentro dessa maneira a gente consegue então fazer o uso do vácuo intraluminal muito cuidado com o vácuo intraluminal por quê? porque você tem que ter um defeito pequeno mas você não pode ter uma coleção associada em volta muitas vezes nos pacientes com sleeve você tem um orifício pequenininho mas você tem uma baita de uma loja do lado então se você colocar um vácuo intraluminal você vai acabar piorando vai aumentar a coleção então você vai ter que ter uma estratégia de dilatar o orifício para poder colocar o vácuo lá dentro se você for optar pelo tratamento a vácuo já estamos finalizando aqui só para mostrar o quão desafiador é se a gente for tentar abordar fístulas do coto do adenal ou fístulas entro-entro da entro-entro anastomose é possível fazer isso desde que a gente consiga cateterizar por exemplo se o paciente tem um grano externo aqui monitorando o coto se a gente conseguir introduzir com o aparelho de endoscopia nessa região a gente introduz o aparelho de endoscopia até aqui embaixo joga um fio guia aqui entra com o aparelho por cima e cateteriza oral oral abdominal no momento em que se cateterizou aí a gente vamos dizer assim está com meio caminho andado a gente vai então usar duas sondas das logásticas uma 8 e uma 12 vai colocar uma na outra vai usar o dreno a vácuo e vai colocar dessa maneira o dreno a vácuo fechando a parte abdominal e deixando o perano por cima como foi descrito pelo professor Loss desde 2015 então quanto a indicações já são os últimos slides então pacientes que apresentam desconexão total da anastomose nessas situações onde o mediascínio está totalmente aberto observe a parte de baixo da anastomose está lá a parte de cima está aqui nessas situações a prótese realmente é a melhor indicação aqui um caso que foi tratado também com o prótese com sucesso e se a gente for entender bem a gente vê aqui está a nossa anastomose ela abriu 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 muito e desconectou desconectou totalmente quando isso acontece o vácuo não vai conseguir fazer esse tipo de tratamento aqui a prótese tem a função de guiar uma uma um tecido de cicatrização de segunda intenção e ter o fechamento completo do orifício cristuloso uma segunda aqui só para demonstrar também o tal do vácuo estente que foi publicado agora em 2020 também seria um tecido a vácuo junto com a prótese seria uma coisa interessante porque os dois conceitos de tonagem interna e externa que são opostos se unem no mesmo tratamento talvez não sei se isso vingaria muito mas de qualquer maneira está aí e aqui a outra contraindicação é a fístula para a árvore respiratória então aqui a gente está dentro do esôfago examinando a via a via aérea então aqui o bloco do lobo inferior direito o bloco do lobo médio o bloco do lobo inferior direito uma baita de uma fístula na parte intermediária da parte média da parte intermediária aqui a parte o bloco a parte média do bloco intermediário e aqui já dentro do esôfago dentro do esôfago uma lesão por radionecrose muito extensa apesar disso tudo o paciente apresentava uma condição clínica favorável e por isso mesmo então foi indicado a introdução da prótese e esse paciente ainda permaneceu vivo por mais três ou quatro meses tinha neoplasia associada também mas ele permaneceu vivo nesse período vantagens pístulas agudas e crônicas defeitos transmorais associados a coleções líquidas não apenas terapia de resgate mas como primeira opção de tratamento possível em pacientes estáveis baixo custo e o papel profilático como a gente viu desvantagens desconexão da anastomose cavidade multiloculada trocas frequentes do sistema o tempo prolongado de tratamento comunicações com o sistema tráqueobrônico complicações deslocamento sangramento misterose aqui é a nossa experiência com fístulas digestivas e drenovac são 14 pacientes até agora todos os pacientes tiveram fechamento da fístula salvo um que foi a opto antes um paciente muito grave foi a gente foi solicitado para fazer o tratamento 32 dias depois e o paciente acabou não resistindo e como conclusão final gostaria de salientar que a equipe de multidisciplinar é muito importante a endoscopia precoce com todos os cuidados que a gente mostrou talvez seja um novo paradigma a terapia de primeira linha e de como resgate talvez estamos passando por um período de transição em que o vácuo venha a ser primeira linha métodos endoscópicos se tornaram a primeira linha da escolha para o tratamento dessas situações não existe uma recomendação para o ritmo de tratamento bem estabelecido uma modalidade de terapia endoscópica obviamente não exclui a outra a melhor escolha vai ser aquela de acordo com a experiência local disponibilidade de dispositivos e sempre lembrar o timing do início do tratamento que é muito importante era isso que eu tinha para dizer muito obrigado agradeço agradeço doutor Guilherme pela apresentação e vamos imediatamente passar a palavra ao doutor Luiz Henrique de Souza o doutor Luiz Henrique é coordenador do curso de imersão em Goiânia e titular de todas as nossas entidades cirúrgicas no Brasil CBC CBCD são tantas que eu não vou ficar aqui me detendo em nominar todas tendo em vista que a gente considera como o melhor item do seu currículo é que ele é nosso amigo é amigo aqui de Santa Catarina já foi convidado várias vezes para os nossos congressos e sempre nos atendeu com presteza e fala você aí Luiz Henrique muito obrigado vocês estão me ouvindo bem está com eco agora está com eco você está me ouvindo bem está sim pode falar se você não estiver me ouvindo me avisa que eu estou com um problema no computador aqui está ok é Luiz estão me ouvindo estão me ouvindo bem tranquilo parou o eco agora ok ok muito obrigado vamos começar então eu agradeço o convite para mim é uma honra estar aqui falando para vocês um grupo já tão reconhecido essas lives de vocês estão famosas no Brasil inteiro e fora dele e sempre traz alguma coisa de bom para que a gente possa aprender muito porque o aprendizado é sempre constante muito obrigado pelo convite é uma honra muito grande o meu grupo de trabalho que nós trabalhamos em Goiânia na nossa clínica e no imersão a quem eu devo todo o meu trabalho e foi me convidado para falar sobre a terapia endoscópica tratamento das fístulas pós cirurgia bariátrica nós já tivemos aqui uma aula espetacular do professor Guilherme sobre a a vácuo aspiração então eu não vou me ater a isso em dados gerais a mortalidade geral das fístulas pós cirurgia bariátrica ela gira em torno de meio a um por cento e as complicações gerais da cirurgia bariátrica entre todas elas em torno de 10 a 25% são várias complicações mas nós vamos falar apenas de fístulas como são vários procedimentos que foram realizados ao longo do tempo nós vamos também nos ater a falar do bypass e do sleeve que são os dois procedimentos mais realizados no momento em todo o mundo em vários países o sleeve é mais realizado no Brasil ainda o bypass é mais realizado mas eles estão correndo de uma maneira bem próximas em termos de percentuais de uma maneira geral a incidência de fístulas em cirurgias bariátricas vai até 20% com índice de mortalidade altíssimo principalmente no que se refere a demora no tratamento como já disse aqui o professor Guilherme e a atuação mais precoce possível nessas fístulas no bypass por exemplo nós temos uma incidência de até 6% de fístulas de uma maneira geral em vários setores e no sleeve um pouco menor porém fístulas gravíssimas do ponto de vista de condução endoscópica os fatores etiopatogênicos principais ocorrem mais frequentemente em MC mais alto com comorbidades os pacientes que são submetidos a cirurgias revisionais e que sofrem isquemia e falhas de grampeamento hoje em dia temos poucas falhas de grampeamento entretanto isso era mais comum há 20 anos atrás 15 anos atrás quando os grampeadores não eram tão evoluídos como agora com 3 carreiras de grão a curva de aprendizado no tratamento da obesidade por via cirúrgica estenose e obstrução na manutenção das fístulas às vezes o endoscopista ou mesmo o cirurgião está preocupado em tratar uma fístula e ele tem uma estenose posterior à fístula sendo o grande causador dessa manutenção nesses casos você tem que tratar a estenose que normalmente você resolve o problema das fístulas a falha técnica e os distúrbios de cicatrização existe uma classificação de fístula um pouco digamos assim empírica mas aceita que as fístulas agudas ocorrem até 7 dias pós cirúrgico as fístulas precoces até 45 de 7 a 45 as tardias de um mês e meio a três meses e as crônicas acima de três meses isso é muito importante quando você vai decidir pela escolha do tratamento adequado as complicações pós-operatórias no bypass em termos de fístula elas podem ocorrer em vários lugares aqui no ângulo de riz na linha de grampo do paut na anastomose gastrojejunal no Y de RU bem mais rara e na linha de grampo do estômago exclusivo e às vezes em dois ou três locais ao mesmo tempo aqui por exemplo a gente vê uma fístula na endoscopia que diz respeito à anastomose então aqui vocês percebem a anastomose logo ao lado uma fístula e como disse muito bem o doutor Guilherme hoje a gente entra dentro da fístula consegue lavar essas fístulas retirar corpos estranhos como eu vou mostrar para seguir então o paciente que tem uma anastomose feita com fio inabsorvível vocês podem perceber e esses fios inabsorvíveis eles podem funcionar como corpos estranhos na manutenção dessas fístulas no caso do bypass que se usava anel antigamente no local do anel também era um ponto de fístula aqui vocês podem perceber nesse paciente abordado cirurgicamente quando você abre a reta cavidade a um paciente que teve uma e abre a anastomose você vai perceber que tem um anel dentro da anastomose esse anel ele pode causar não só fístula como obstruções como entrar para o estômago e serem retirados por endoscopia nesse caso em particular como fechou totalmente a anastomose nós optamos pelo tratamento cirúrgico e refazer uma anastomose com uma nova alça intestinal uma nova alça exclusa em jejum aproveitando uma nova extremidade da alça no sleeve você tem principalmente a fístula no ângulo de riz mas ela pode ocorrer também ao longo da linha de grampo longitudinal e o tratamento dessas fístulas elas podem ser clínico endoscópico cirúrgico e misto nós vamos nos ater ao tratamento endoscópico uma vez que essa é o tema para o qual nós fomos chamados a falar e elas podem se apresentar de várias maneiras as fístulas não orientadas que geram peritonite aguda as fístulas orientadas para abscesso sem drenagem externa só abscesso intracavitário e fístula orientada para drenagem externa principalmente quando o cirurgião deixa o dreno essas fístulas por exemplo gastrocutânea e orientada para outros órgãos o estômago exclusivo no caso do bypass por intestino também e por tórax as fístulas não orientadas e que levam a peritonite difusa elas podem chegar a 10% nas estatísticas mundiais então aqui vocês veem trabalhos publicados onde esses pacientes evoluíram com 10% de peritonite outros casos de estudos multicêntricos com mais de 18 mil cirurgias 106 casos de fístula um índice de peritonite de 0,5% outros casos de trabalho publicado recente mostrando após o bypass fístula de 1 a 6% e após 3 a 7% todos esses casos de peritonite aguda então no caso de peritonite aguda que você chega no apartamento do paciente ele está com desconforto com dor abdominal não tem ruído hidroaéreo o que é difícil de ouvir o paciente obeso principalmente após 24 horas ou ele se encontra com taquicardia taquipneia tendo drenagem ou não de saliva no dreno de penrose isso é mandatório você pensar primeiramente em peritonite antes mesmo de fazer exames laboratoriais nem sempre você vai ter a tomografia que possa receber esse paciente dar contraste para esse paciente acontecer como nesse caso um extravasamento de contraste para toda a cavidade abdominal então esses pacientes eles devem ser levados a cirurgias imediatas por quê? porque o óbito causado pela peritonite é em torno de 33% na literatura então vocês vejam o seguinte esses pacientes de peritonite eles têm que ser acudidos a tempo rapidamente eles têm que ser operados rapidamente a cirurgia pode ser laparoscópica aberta isso aqui é só um exemplo de um paciente com quatro dias de pós-operatório apresentou taquicardia taquipneia extensão abdominal com a fístula no ângulo de risma e vocês podem perceber o seguinte apenas quatro dias pós um bypass com peritonite a quantidade de secreção purulenta que esse paciente apresenta na cavidade abdominal então eles facilmente entram em seps são pacientes imunodeprimidos e eles morrem facilmente vocês percebem aqui que extravasamento de azul de metileno no ângulo de risma ora nesses casos em particular vale mesmo é você fazer uma boa lavar da cavidade drenar essa cavidade e não adianta sutura de fístula já com esse tempo aqui um outro caso um paciente com estenose nós fomos ele após alguns meses de cirurgia ele chegou com essa estenose uma paciente nossa então esse paciente foi automaticamente a dilatação a dilatação endoscópica com balão hidrostático quando quando fizemos a dilatação nós começamos então temos larga experiência nisso e começamos a observar um sangramento maior nessa dilatação isso já não estava normal já não apresentava normal e imediatamente após a retirada do balão dilatador nós observamos então essa situação a dilatação e aparecendo alças intestinais então houve aqui uma ruptura da anastomose e nós então optamos por colocar uma prótese imediata o problema é que nós não tínhamos a prótese em loco e ela demorou nove horas para chegar nesse tempo de nove horas o paciente ficou em observação e nós resolvemos abordá-lo por laparoscopia uma vez que ele já estava com dor abdominal de extensão e vocês observam bem que nove horas após uma dilatação iatrogênica você já tem grande quantidade de secreção purulenta na cavidade nesses casos em particular em que você tem apenas nove horas vale a pena você reestruturar essa anastomose e depois terminar a reestrutura cobrindo até essa anastomose com um petzinho de peritônio para que possa evitar a reabertura nos casos de perfuração antiga com peritonite não adianta você ficar reestruturando físico o tratamento combinado nas peritonites de cirurgia com endoscopia pode ser realizado uso de prótese autoexpansível junto à cirurgia vocês viram vários trabalhos aqui na literatura mostrando laparoscopia gastrostomia endoscópica jejum nostomia e drenagem laparoscopia lavagem e prótese laparoscopia lavagem jejum nostomia e drenagem então o tratamento combinado é interessante nesse trabalho aqui vocês veem que os pacientes usaram também as próteses com durações variáveis de 10 a 50 dias associada à cirurgia quando a fístula é orientada para abscesso dentro da cavidade sem drenagem externa ou orientada para drenagem externa você vai fazer o diagnóstico observando já que tem um dreno ou sangue ou secreção purulenta ou restos alimentares ou mesmo saliva na bolsa na ressonância magnética você pode observar associada a isto derrame pleural e fazer fistulografia que nesse caso por exemplo derrame pleural fistulografia a ressonância mostrando as fístulas e você parte então para a endoscopia porque a endoscopia pode te dar o local exato dessa fístula com a presença de corpo estranho ou úlceras e permite inclusive fazer o tratamento você pode passar sonda retirar os fios e corpos estranhos usar a cola o clíper e o overscope fazer septoplastia dilatação próteses drenagem interna aspiração a vácuo aqui magnificamente demonstrada já e a própria sutura endoscópica nesse caso em particular o paciente já estava com sonda na asa enteral ele não chegou numa situação de uma fístula dessa cheio de fios você pode entrar dentro da fístula lavar como está acontecendo aí retirar esses fios retirar os restos alimentares às vezes cheio de semente veja que esse paciente está com a prótese desviada essa prótese não está adiantando nada ela tem que ser retirada você faz um toalete um verdadeiro clearance do orifício fistuloso pode usar a cola nas nossas mãos não tem bom resultado entretanto você encontra trabalhos científicos mostrando bom resultado com cola nós não tivemos bons resultados a gente abandonou o uso da cola o overscope clip agora tem um overscope semelhante no Brasil tem trabalhos mostrando bons resultados com ele a nossa experiência com o overscope clip é zero as estenotomias são extremamente importantes quando você tem dois três orifícios de entrada de uma fístula principalmente com um sépto então você faz a septoplastia a septotomia endoscópica você amplia esses orifícios provocando uma igualdade de pressão entre o orifício fistuloso entre o trajeto fistuloso e o órgão e coloca já no mesmo ato uma prótese autoexpansível cobrindo todo esse espaço então aqui nesse caso vocês viram um exemplo do inslive por exemplo que um paciente tinha um septo foi feita a septotomia e aqui colocada uma prótese autoexpansível esse é um caso interessante sempre gosto de mostrar quando sou convidado a falar sobre isso que o paciente drenava sangue na bolsa quando nós entramos com a endoscopia vocês percebem que a cavidade estava toda aberta esse aqui é o grampeamento vertical a gente andou pela cavidade abdominal goteira preta alcoólica esquerda vai lá na pelve veja o tamanho dessa loja doutor guilherme doutor flaubert estão acostumados bastante com isso aí percebam que até no fundo de saco esse paciente tinha uma secreção purulenta toda a goteira preta alcoólica esquerda lavada e observada com endoscopia peroral e ele sangrava porque ele tinha o baço nessa loja então aqui vocês percebem o baço ali essa é a abertura da linha de grampo vertical do paut e aqui é o estômago esse paciente teve uma decência de toda a abertura vertical do paut claro que hoje esse paciente poderia ser tratado tranquilamente com aspiração que resolveria esse problema naquela época a aspiração ainda a vacua aspiração ainda estava iniciando nós não tínhamos experiência resolvemos então tratar com prótese e como era um orifício muito grande e era um bypass essa prótese foi colocada então no jejum e no esôfago depois essa prótese migrou e para baixo nós tivemos a opção de colocar uma prótese sob prótese que nós chamamos de telescopagem para que pudesse então curar essa fístula e ela conseguiu nós conseguimos fechar essa fístula com duas próteses veja que a prótese ela tem um índice de sucesso satisfatório hoje nós temos índice de sucesso maior com aspiração concordo plenamente a gente tem lido muito sobre isso mas os índices de sucesso com a prótese não é tão ruim o que é problemático na prótese são as migrações sejam proximais sejam distais a incorporação da prótese a disfagia e a falha no tratamento essas próteses elas podem trazer de 30 a 50% de complicações e não sou eu que falo a literatura fala nisso então aqui vocês veem o exemplo de uma prótese que estava no esôfago que migrou totalmente por paut num sleeve então você pode promover o reposicionamento dessas próteses mas quando elas migram dificilmente você consegue manter essas próteses em locais pré-fixados mesmo usando clipe os clipe não seguram a prótese o que segura a prótese hoje pode ser a sutura endoscópica ou a técnica de chin que você amarra tira um fio e amarra essa prótese então aqui nós estamos reposicionando a prótese isso pode ser feito mas ela tem que ser fixada porque o fato de você tracionar para o esôfago ela pode sim migrar distalmente novamente ela pode ser incorporada veja como ela incorpora numa parte do esôfago que é desviada então essa prótese não tem o menor efeito e para você retirar essas próteses depois de 3, 4 semanas é uma dificuldade é uma luta impressionante nós já tivemos vários casos que a gente tem que fazer argônio de secar todo esse esôfago escolar ele da prótese como nesse caso aí olha só como a prótese incorpora se ela ficar mais de 4 semanas dentro da cavidade e a retirada dela é tão difícil que você sai com pedaços de esôfago da prótese e fica esôfago ferido isso leva a estenose esses pacientes depois vão evoluir olha só pedaços de esôfago junto à prótese eles vão evoluir para dilatações sucessivas esse é um caso extremamente grave o paciente chegou para a gente com 70 dias de prótese não conseguiram tirar de maneira alguma por endoscopia mandaram para a gente vocês veem que a prótese está totalmente incorporada ao esôfago e ao jejuno tem casos descritos na literatura que você tem que fazer até esofagectomia dependendo do tempo dessas próteses felizmente eu ainda não tive que fazer mas quando chegam esses casos difíceis vocês veem que às vezes é necessário você tirar essa prótese de cabeça para baixo às vezes você vai retirar essa prótese entrando para o estômago fazendo uma inversão dessa prótese tirando ela em manobra de retrovisão que é o que está acontecendo aqui nós estamos no pautigás que manobra de retrovisão a prótese extremamente aderida existe pedaço de estômago dentro da prótese e você então tem que resolver esse problema e procurar resolvê-lo sem perfuração sem causar fístulas mas nem sempre tudo é tão possível e nós conseguimos retirar nesse caso invertendo a prótese tirando ela em manobra de retrovisão aqui veja como sai realmente pedaços na prótese pedaço de tecido esse é um caso de telescopagem onde a prótese migrou e nós colocamos uma prótese dentro da outra por quê? porque isso funciona como cobertor curto você puxa o cobertor para cobrir o pescoço e o pé fica destampado você empurra o cobertor e o pescoço fica destampado então em algum momento essa fístula vai estar em contato com a luz de novo então a gente usava esse sistema que a gente não usa mais veja aqui as telescopagens das próteses às vezes elas elas saem sozinhas provocando dois problemas você tinha um problema com fístula agora você tem a fístula e duas próteses soltas na cavidade então isso que acontece às vezes é necessário você retirar as próteses e deixar a outra prótese e hoje com o advento das próteses tipo a anaro para sleeve nós temos usado essas próteses maiores sem necessidade de telescopagem aqui vocês estão vendo uma prótese incorporada são duas nós estamos tirando a primeira e a dificuldade meus amigos é muito grande então trabalhar com próteses não é esse mar de rosa com o uso da prótese grande de sleeve isso facilitou bastante nós não precisamos mais telescopar então essa prótese já é a prótese da anaro de sleeve ela vai do esôfago até o duodeno então a prótese é muito grande a drenagem interna é outro meio de tratamento com o uso de pig tape ela foi descrita primeiramente em 2016 pelo Donatelle e nós passamos a usar em alguns casos vocês estão vendo o orifício de uma fístula passa-se um catéter eu uso sempre o catéter de colangiografia que a gente usa para CPR passa-se o fio guia de colangiografia dentro da fístula entra com o endoscópio lava essa fístula limpa essa fístula e coloca o pig tape esse princípio de colocação de drenagem interna de pig tape ele tem como finalidade principal igualar as pressões com a luz do órgão aqui para digamos assim seria um precursor do vácuo porque o vácuo você aspira o pig tape é espontâneo ele fica drenando para dentro do órgão mas vocês percebem que o Donatelle utilizou pig tape também em vários tipos de fístulas não foi só para a fístula gástrica mas ele teve fístulas de reto fístulas de vários locais de esôfago fístulas retroperitoneais usou do odenoscópio colonoscópico e gastroscópio com resultados satisfatórios vocês podem perceber que a primeira publicação de 66 pacientes ele teve 75% de cura em 50 dos pacientes isso dá 75% de cura dos 66 teve 6 estenose mas também curou e depois foi para dilatação se você somar 75 com 10 aqui você teve um sucesso de 85% de cura dessas fístulas em 66 pacientes com pig tape teve 7,5% de falha e dois pacientes morreram e não tem descrito a causa da morte o sistema Evac é fantástico os primeiros trabalhos surgiram em 2015 eu não vou citá-los só citar a lembrança aqui porque já foi espetacularmente demonstrado aqui além do que nós poderíamos esperar aprendemos muito com o uso em fístulas do aparelho digestivo quando você tem estenose como fator mantenedor tipo anel intruso estenose da anastomose o tratamento endoscópico você vai retirar o anel por endoscopia esses casos só a retirada da estenose e associar um ou outro método para tratamento da fístula já é suficiente você não pode esquecer é de resolver o problema da anastomose então a retirada do anel se faz por endoscopia isso já ajuda muito na resolução e a estenose da anastomose gastrojejunal tem uma incidência de até 27% aqui um caso estenosado o tratamento é dilatação o que adianta você ficar tratando uma fístula que existe nesse paciente sem resolver esse problema da estenose então você resolve o problema da estenose você resolve o problema da drenagem do paut e consequentemente facilita muito o fechamento de qualquer fístula veja como fica realmente a comparação antes e depois da estenose isso pode acontecer também no sleeve o sleeve é uma cirurgia que pode sofrer um volvo pode torcer no próprio eixo como esse caso da radiografia como vocês estão vendo aqui na endoscopia então nós temos que resolver esse problema da torção se nós não resolvermos o problema da torção colocando prótese ou da estenose da incisora angulares fazendo uma dilatação endoscópica com balão pneumático como mostra vários trabalhos da literatura aqui principalmente mostrando a aspiração e dilatação da incisora angulares nesse trabalho então usando dois métodos a vacua aspiração e a dilatação como está mostrando nesse caso aqui a dilatação com balão pneumático da região da incisora angulares isso é muito comum acontecer e essas fístulas acima da lesão acima da incisora principalmente as fístulas de ângulo de riz não fecham se você não resolver esse problema da torção e da dilatação ao nível da incisora angulares às vezes esses casos se tornam cirúrgicos porque o balão não resolve você tem que fazer um tipo de Heller entre aspas uma miotomia no estômago os casos de abscesso podem também ser denenados percutâneo acompanhado por ultrassonografia quando esse abscesso é atingível por ultrassom as fístulas orientadas para outro órgão como as fístulas gastrogástricas está em desenvolvimento de métodos de tratamento endoscópico mas ainda a fístula gastrogástrica o tratamento opcional ainda é o cirúrgico ela tem uma incidência de 1,5 a 6% em vários estudos importantes da literatura são várias as causas vários trabalhos mostrando que o tratamento cirúrgico tem um ótimo efeito ainda na resolução dessas fístulas porém já temos alguns tratamentos endoscópicos dando resultado e futuramente provavelmente o tratamento das fístulas gastrogástricas do bypass serão endoscópicos as fístulas gastrointestinais como essa aqui um paciente que tem uma anastomose pós-bypass e uma fístula gastrointestinal essa fístula drenava para o hílio eu não sei o que o hílio foi fazer aí que ele chegou a fistulizar no paut então essas fístulas tem que ser fechadas esses pacientes engordam reganham pesos e eles tem diarreia frequentemente então nós utilizamos o overstitch aqui na sutura endoscópica para fechar a fístula escarificamos com argônio primeiramente a anastomose e a própria fístula e ajudamos com a sutura endoscópica após escarificação então hoje a sutura endoscópica ela não é apenas para indicar naqueles casos que pode ser indicada uma gastroplastia endoscópica nos pacientes que não tem indicação cirúrgica para resolução temporária perda de peso temporária mas elas podem ser usadas nas complicações de pacientes operados e como resgate desses pacientes e ainda fechamento dessas anastomoses que são largas ou mesmo de fístulas que fazem necessário o seu fechamento então veja como ficou fechada a anastomose e a fístula gastroentérica e aqui o exemplo de antes com dois orifícios fistulosos para o hílio e aqui como ficou então a parte da anastomose então essa seta amarela é onde foi suturado com a sutura endoscópica para terminar as fístulas gastropleurais ou gastrobrônquicas tem um tratamento cirúrgico ou tratamento endoscópico já com algum bom resultado hoje nós temos o plugin que você pode o plug que pode recobrir obstruir essas fístulas estão sendo usados aqui vocês veem uma fístula gastropleural sendo usado então o plug para obstrução com ótimos resultados nesses trabalhos alguns trabalhos de meta-análise mostrando ainda o uso de próteses auto-expansíveis com fechamento de 92% de fístulas o uso do overscope clip com fechamento de 67% de fístulas nós não temos visto todos bons resultados com overscope clip esse aqui é uma publicação recente com bom resultado e essa publicação que eu gostaria de ver a nossa experiência com o uso de cola é péssima a literatura não tem resultados tão bons como mostra esse trabalho então é um trabalho que eu achei interessante mostrar foi publicado esse ano em função do uso da cola com ótimos resultados não sei qual é o tipo de cola que eles andam usando para ter bom resultado assim mas todos os tipos de cola nós jorjamos com resultados horríveis então para concluir nós temos feito o seguinte peritonite cirurgia imediata tem que ser reconhecido logo e abordado logo pacientes com fístulas agudas o estente e a vacuoterapia e o mais rápido possível o doutor Guilherme mostrou isso aqui de uma maneira extremamente elegante e de profundo conhecimento as fístulas precoces até 45 dias também o uso da aspiração passa a ser importantíssimo pode-se usar estente também e até o pigtail as fístulas mais antigas mais tardias de 1,5 a 3 meses aí já necessita de septotomia porque esses pacientes já desenvolveram uma área fibrosada ali na entrada da fístula dilatar esses pacientes às vezes com balão porque ele tem estenose posterior à fístula usar a vacu aspiração a vacu e pigtail e as fístulas antigas septotomia balão dilatador vacu e pigtail vocês percebem que fístulas a partir de um mês e meio não adianta mais você usar prótese então a prótese quanto antes você utilizar melhor são os resultados com ela e para terminar eu gostaria de dizer para vocês que na pirâmide de Willian Glasser quando nós lemos um trabalho nós aprendemos só 10% quando nós lemos e escutamos nós aprendemos 20% quando nós lemos escutamos e vemos o procedimento nós aprendemos 30% se a gente junta tudo isso e ouve muita atenção 50% se conversa discute debate como vamos fazer aqui agora 70% quando você faz o procedimento você aprende 80% e quando você ensina você aprende 95% então o segredo do aprendizado é ensinar e divulgar conhecimentos que você adquiriu do dia 13 a 18 de dezembro nós teremos um curso de endoscopia terapêutica cirurgia laparoscópica em Goiânia um curso prático de 6 dias onde nós fazemos treinamento exaustivo em animais anestesiados com médicos veterinários e todos procedimentos em animais vivos repetitivamente em toda essa área que a gente acabou de apresentar eu gostaria de agradecer a atenção de vocês estou aberto às discussões que porventura possam surgir agora eu vou passar a palavra para o doutor Álvaro Albano eu vou procurar seguir uma ordem alfabética aqui então peço ao doutor Álvaro que fale depois vou pedir ao Flauber e depois ao Luiz Henrique Álvaro Albano peço que você você tem 10 minutos para poder comentar o que os professores apresentaram aí por favor eu quero agradecer ao fato de ter aceitado o nosso convite e o professor Álvaro Albano ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também é certificado pela World Medical Accreditation pela mesma sociedade ele também é membro da IFSO membro da SOBED membro do CBCD e também é um professor colaborador do curso de imersão do qual faz parte o doutor Luiz Henrique é coordenador do Núcleo Integrado de Obesidade e Diabetes e é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva do capítulo Bahia Sul com a palavra o doutor Álvaro boa noite a todos quero agradecer aos capítulos do Paraná e de Santa Catarina e principalmente agradecer ao doutor Luiz Stol pela gentileza do convite é uma honra estar participando de um evento desse nível ainda mais com grandes colegas que fizeram apresentações belíssimas o doutor Luiz Henrique de Souza como de costume nessa apresentação que a gente apelidou já de show de horrores porque realmente são os casos que o cirurgião tem muito medo de se defrontar mas essa apresentação convenientemente mostra grande parte do que foi a evolução do tratamento endoscópico e como mudou os paradigmas da cirurgia durante muito tempo isso sempre foi considerado como uma necessidade imperiosa de tratamento cirúrgico quando houvesse qualquer suspeita de fístula e de maneira mais precoce possível e a evolução da endoscopia mostrou que hoje em relação a necessidade de tratamento a cirurgia se restringe a peritonite e os casos em que há uma instabilidade relacionada a peritonite difusa em um processo inflamatório não controlado no início da evolução do tratamento endoscópico basicamente a endoscopia cometeu um erro que foi um erro que a cirurgia já tinha mostrado que não funcionava que era tentar tratar os orifícios então assim como os pontos no fechamento de uma fístula nunca foram efetivos para controlar a drenagem dessa fístula as tentativas de tratar os orifícios também não foram com clipagens endoscópicas a cola que é o tisucol apesar dessa publicação mais recente que o doutor Luiz Henrique mostrou na prática o que nós tivemos com essas tentativas de cola de febrina foram realmente resultados muito insuficientes e o tempo mostrou que o principal fator de tratamento era o fator equalização de pressões e tratamento dos fenômenos obstrutivos que eram os mantenedores da fístula no bypass nós tínhamos os anéis e as estenoses de anastomose como os principais fatores do ponto de vista mecânicos e de gradiente de pressão e o sleeve veio para ensinar muito também sobre a endoscopia porque o sleeve transformou um órgão que era de alta complacência e de baixa pressão num órgão de baixa complacência e de alta pressão e com zonas de estenose que anatomicamente não existiam como a zona de estenose no nível da incisora angulares principalmente nos grampeamentos muito estreitos e nesse contexto as próteses também evoluíram então nós saímos nos tratamentos das fístulas de ter que lidar como o doutor Luiz Henrique muito bem mostrou com telescopagem de passar próteses sobre próteses que tinham uma dificuldade técnica maior na remoção das próteses o maior índice de complicação de migração de deslocamento e desposicionamento dessas próteses e partimos para próteses hoje como as próteses mega existentes bariátricas que são próteses que já fazem essa comunicação esôfago do adenal de uma forma única com mobilidade com potencial de expansão ainda maior uma expansão radial nitidol que consegue fazer ao mesmo tempo o bypass do perturito da fístula mas também tratar as estenoses com potencial de dilatação radial extremamente considerável e ajudam sob maneira nesse tratamento do fator que era mantenedor da fístula em alguns casos que era a estenose mas também a gente tem que ressaltar algumas considerações em relação a outras evoluções onde particularmente eu acredito que o Brasil merece um destaque nisso uma dessas evoluções foi a estenostomia foi no momento onde a gente percebeu que muito mais importante que tratar o orifício é tratar a loja e parecia um paradoxo onde todo mundo durante muito tempo queria fechar o orifício da fístula e o professor José Berger divulgou muito que a gente precisava abrir o orifício da fístula e comunicar a loja como um todo e não criar um ambiente de retenção de conteúdo dentro da loja então ao invés de se tratar o orifício o principal foco foi tratar a loja abrindo comunicando os espaços e o resultado disso realmente foi extremamente importante e o outro ponto onde eu acho que o Brasil tem uma participação também muito importante nessa evolução das fístulas é na popularização da terapia vácuo que o doutor Flaubert fez de uma forma brilhante o vácuo ele tem um grande vantagem quando se comparar da fístula ao meu ver mais do que somente nessa análise de resultados é na versatilidade em relação ao período da fístula as próteses elas tem um ótimo resultado nas fístulas recentes e a gente nota um resultado muito restrito nas fístulas tardias e principalmente nas fístulas crônicas e o vácuo ele consegue ser versátil ao ponto de tratar bem as fístulas desde o início do seu surgimento até mesmo as fístulas crônicas com um resultado melhor e mais considerável do que as próteses mas havia um fator de pouca disponibilidade de aparelhos um alto custo e um outro fator também muito importante que é a dificuldade de se posicionar a esponja muitas vezes na loja da coleção e o que o professor Flaubert fez foi uma forma de transformar isso em extremamente factivo e difundido em todos os locais onde qualquer endoscopista com materiais que são presentes em qualquer centro cirúrgico conseguem executar isso com uma performance semelhante em relação a resultados de tratamento então isso popularizou um método que realmente salva muitas vidas onde na maioria das vezes a gente não tem próteses disponíveis em todas as instituições e quanto mais rápido a intervenção do endoscopista sem dúvida alguma melhores os resultados o que fica claro na evolução do tratamento das fístulas é que toda equipe de cirurgia bariátrica precisa ter ao seu lado um serviço de endoscopia bariátrica experiente isso muda completamente o resultado em relação às complicações a endoscopia bariátrica hoje é como uma subespecialidade o doutor Guilherme mostrou isso de uma forma brilhante o quanto as abordagens tanto para os sangramentos como as abordagens com gel abordagem underwater o uso do CO2 então são diversas táticas que são utilizadas a necessidade do conhecimento anatômico da anatomia bariátrica endoscópica é fundamental e o doutor Guilherme mostrou isso muito bem em relação a todas essas táticas em que o endoscopista precisa estar feito para tratar com a menor agressão a menor possível efeitos adversos a um paciente que na maioria das vezes ele já está vindo de uma condição clínica muito severamente comprometida pela doença propriamente dita então eu gostaria de parabenizar o doutor Guilherme e o doutor Luiz Henrique foram brilhantes apresentações eu aprendi muito de hoje e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando de um webinar desse nível e dessa qualidade Obrigado professor Albano vamos passar a palavra então para o professor Flauber ele é endoscopista e cirurgião da unidade de clínica cirúrgica do hospital universário Lófrio Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e recentemente ganhou a Copa do Mundo do DDW com o seu trabalho com a palavra o professor Flauber Eu gostaria de agradecer esse honroso convite para participar de um tema que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos e é bom o que é mais gratificante é você ver com os colegas o Guilherme o Noda e outros colegas tem que conseguir resultados tão bons ou melhores que o meu então é muito gratificante porque quando a gente começou a terapia a VAR a gente teve aquela impressão que aquilo ia salvar muitas pessoas muitas vidas só que a gente não imaginava que ele conseguia ter uma difusão tão grande então a gente fica feliz por ver como a coisa assim evoluiu e é simples de fazer como o Dr. Álvaro colocou um dos pontos de importância que sempre começou tem aquela briga que eu acho uma briga sem sentido prótese vácuo e assim vai quem é melhor quem não é você vê a experiência do Dr. Luiz que ele mostrou nesse caso em nove horas ele pegou o caso como o doente já evoluiu com perentonite então você vê que a gente tem que iniciar o tratamento rápido isso é uma condição sine qua non e nem sempre mesmo em hospitais de ponta eu trabalho em um hospital público que a gente tem muito pouca coisa mas o que tem é para escapar você às vezes não consegue uma próstese imediata e aí assim você poder ter a opção de colocar quando o colega me liga eu estou com essa ficha o que é que eu faço põe o vácuo solicita a prótese depois você vê isso foi uma coisa boa porque o pessoal quando colocava o vácuo e ia tirar a ficha já estava dominada isso facilitou quanto a colocação do vácuo tipo daquele vácuo a gente tem assim a gente tem que agradecer muito ao Loschi que é o alemão ele foi que ensinou tudo assim como é que funcionava como é que ia só que como tudo da vida a gente vai vendo pronto o que nós cirurgiões fazemos quando a gente usa o vácuo no abdômen é a gente colocar não colocar esponja direto com a alça a gente coloca um anteparo de plástico coloca a esponja e aí coloca o vácuo e o fenômeno foi exatamente esse que eu pensei e que funcionou bem e uma coisa que a gente tem que diferenciar é a pressão negativa ou a pressão subatmosférica da microdeformidade que o Guilherme brilhantemente mostrou que assim uma coisa é você ter a microdeformidade você tem que ter uma superfície que ela seja cheia de pequenas reentrâncias e que aquela pressão se difunda de uma forma homogênea porque aí você consegue fechar a abordagem precoce é muito importante o Guilherme mostrou isso como você fazer uma abordagem precoce porque o que o cirurgião tem medo e com razão é de você ter uma fístula que já é uma catástrofe e aí você chama o endoscopista existe um estresse familiar existe todo um aspecto que só quem entende é o cirurgião você é um homem a fístula é um momento que ele fragiliza muito o cirurgião perante todo o processo e isso a gente liga no dia a dia então o medo que o cirurgião tem é que você entre e transforma aquilo numa coisa pior um desbloqueio uma peritonita o endoscopista olha para trás a paz não conseguir resolver tem que operar aí fica fica difícil então durante esse período o que aconteceu muitas vezes foi isso e um ponto importante que muitas cirurgiões foram foram se ligando na equipe endoscópica e assim e os conceitos que a gente usa da endoscopia são conceitos cirúrgicos tanto Guilherme quanto o doutor Luiz mostraram você entra na cavidade você lava a cavidade você faz o que a cirurgia faz porém sem desbloquear que isso é um ponto importante uma coisa que vai salientar Guilherme falou muito bem são aquelas fístulas do eslívio às vezes você entra num estômago eslivado o que o doutor Luiz falou é importante não adianta estar pedindo muito exame o eslívio é uma fístula que a gente vai ter que lidar no dia a dia então o doente chegou não evoluiu bem está com aquela dorzinha no ombro é fístula vai lá vai procurar vai ter fístula às vezes você pega a tomografia e você vai perdendo tempo que é precioso coloca o endoscópio lá no RIS lá vaspira lá vaspira e você vai ver uma fibrina saindo dali ali é a fístula o problema é que normalmente essas fístulas o endoscopista a gente não era acostumado a isso e dizia para o cirurgião ó é uma fístula letrazinha ó desse tamanho e não é a fístula do RIS é uma fístula diferente você tem uma chamuné que está jogando para lá e então são fístulas do orifício pequeno mas a cavidade por trás é grande uma coisa que o Guilherme falou muito bem é que o ideal é você entrar na cavidade se você não consegue não há problema uma tegra que eu tenho usado muito é chamada vácuo em ponte às vezes você pega um paciente que ele tem uma úlcera sacral por exemplo você coloca o vácuo lá coloca a esponja coloca a esponja no local e o vácuo só vai sair aqui na frente ele forma um ponte então o que eu faço cada vez mais uso é você colocar os pinteios dentro da cavidade e você colocar o vácuo na luz quando você tem um caso desse porque você vai transmitir como o doutor Luiz falou a pressão de dentro da cavidade você vai puxar e você vai promover isso então nem sempre você vai conseguir então o vácuo em ponte com a sonda tré-lumina é uma coisa importante a prótese é um é um é um é um device importante principalmente o mega estente porém assim é complexo você pode ter complicações graves perfuração esofágica via aorta e assim por diante você tem uma ideia eu coloco o vácuo e eu fico tranquilo para revisar por sete dias não tem problema se vai para casa sossegado um problema que acontece é obstruir você lava e assim é muito importante com o vácuo você envolver a família nesse processo a grande experiência nossa com aquele vácuo que o Guilherme colocou que não é o da máquina parece que o da máquina ele olha para o vácuo assim parece que é muito barato eu não vou me dar para ele doido bem não parece que ele fica acha melhor o da parede e por incrível parece o acompanhante ele sabe mais do vácuo do que a equipe de enfermagem então ele sabe quando é que está o destruindo ele sabe tudo isso e uma coisa que eu uso muito assim quando você tem fístula retal ou aquelas fístulas esofágicas que com grande quantidade de debris ou uma fístula de sleeve eu pego uma sombra fininha um perfusor de seis ou sete frente e coloco paralelo a minha sombra de aspiração e aí o próprio paciente ele vai lá e liga um flush 20 ml ele faz três vezes ao dia ele mesmo faz e aí ele vê está obstruído ou não está é muito tranquilo sangramento tem relato sangramento com essa sonda que a gente usa com plástico é difícil eu nunca tive agora com a esponja mesmo é mais fácil quando você passa de três dias pode complicar um ponto que eu acho importante dessa reunião é quanto ao uso do vácuo profilado o vácuo profilado é uma coisa que a gente tem usado e eu sempre acreditei que isso ia mudar o paradigma da cirurgia eu vi uma cirurgia aí que o doutor Luiz mostrou bem interessante ele ele reoperou refez a anastomose só que isso pra gente cirurgião a gente põe no grande cavitário e a gente começa a rezar todo dia a gente reza pra que o doente não abra físico isso é uma verdade e com o vácuo profilado com o endoluminal isso muda é outra cirurgia é outra evolução a gente tem relatos e colegas tem um relato um caso feito aqui em Natal alguns relatos por exemplo do ordenismo antriotectomia que é uma cirurgia que por melhor que você seja você pegar um pancreas soft você vai sofrer e aí você coloca o vácuo profilado na alça bilipanqueático doente terceiro dia ele evolui liso liso é uma coisa impressionante o vácuo profilado nas anastomoses de esúfago anastomoses retais a gente conseguiu até o uso de vácuo em uma desconexão de anastomose uma lesão de viabiliar um paciente muito grave idosinho aquelas lesões doutor Luiz sabe bem como é que é de laparoscopia você resseca a viabilia de reparto e o doente tinha uma fístula uma fístula cutânea com drenagem de 1000ml de bilho e o que o doente fez a gente entrou pela papila colocamos um fio guia e conectamos um vácuo proximal com duas sondas duplo J em cada em cada em cada dia de bilhar nós entramos pela parede conectando com essa sonda que nós conectamos pela papila eu não acreditava ninguém acreditava eu tinha até podido deixar agora no hospital e com três semanas a fístula fechou e aí ele tirou colocou o prótese e o paciente está bem uma desconexão então a endoscopia ela está avançando em espaços que a gente não conhecia e para isso a gente tem que ter o conhecimento cirúrgico o que eu fico feliz assim é de muitos de vocês grande maioria poderem aceitar essa terapia avaca e entender que assim que isso aí não é uma criação minha e já existia há muito tempo o que a gente fez foi com as adaptações fomos aprendendo com vocês vocês foram ensinando a gente a gente foi trocando ideias e o benefício para os pacientes é muito grande muito grande mesmo e eu só tenho a agradecer porque muitos pacientes estão sendo salvos esse é o nosso objetivo de cada um de vocês diariamente muito obrigado Lauber fala aí do prêmio que você ganhou o prêmio do DZW o DZW ele tem uma 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 disputa de vídeo chamada Copa do Mundo tá e o grupo do HC liderado do Eduardo Moura gentilmente eles acolheram essa ideia do VAR o Diogo o Eduardo e todo o grupo de lá assim eles eles são muito entusiásticos do VAR e é um caso de VAR o Retal foi publicado com a nossa técnica e conseguiu assim ganhar a Copa do Mundo que pra gente é eu achei até inesperado porque você você disputa com com bons serviços excelentes serviços do mundo todo mas a vantagem disso a gente fica alegre assim é você ver um colega do Paquistão mandando uma mensagem do mensagem pra você ó eu quero usar isso aí um colega do Irã mandando você vê uma fístula como o Guilherme mostrou aqui uma traca esopástica de um colega aqui do do Piauí que fechou uma criancinha que engoliu uma 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 bateria daquela então a vantagem desse doutor Aloysio da vitória do DDW eu acho que é difundir a técnica vai ser muito importante assim é uma coisa pra mim foi muito inesperado mas na vida às vezes acontece isso o que o objetivo principal foi esse é uma vitória importante de todo um grupo de todos vocês que divulgam da equipe do HC que que acolheu muito bem isso e uma vitória pessoal pra mim porque quando eu comecei isso eu tinha que fazer no sábado bem escondido pra ninguém ver lá na nossa universidade e o doutor Eus que é o nosso chefe você conhece muito bem ele me dava muito apoio pra isso e os colegas dos residentes eles ficavam me ajudando e a gente foi aprimorando e o VAC ganhou essa essa visibilidade né que aí vocês vão ver no futuro quando vocês fizeram assim de complicar de exorco ou vocês fizeram crampeamentos vai o pessoal vamos passar o VAC profilato aqui ninguém vai passar mais dentro de carretários não podem ter certeza disso parabéns pela sua humildade Flaubert tá muito obrigado por ter aceitado o convite aí vou chamar agora o doutor Luiz Henrique Souza Filho é membro titular da FBG e da SOBED presidente da Sociedade Goiana de Gastroenterologia e coordenador dos cursos de imersão em cirurgia e endoscopia com a palavra o doutor Luiz Henrique Filho professora Luiz eu gostaria de agradecer primeiramente o convite o honroso convite me sinto muito honrado de estar aqui só no meio de feras realmente hoje nós tivemos uma noite espetacular doutor Guilherme começou com uma aula fantástica uma didática enorme doutor Luiz Henrique com essa aula que a gente já viu algumas vezes porém sempre tem alguma novidade acrescentar aí nisso que o doutor Álvaro falou realmente que é meio que o circo dos horrores né agora o senhor me colocou numa situação que difícil o que que eu tenho para comentar depois de duas aulas fantásticas comentários aí do professor Flaubert mestre além de ser um cientista realmente com essa humildade que a gente vê e é um prazer estar aqui na mesa conversando debatendo diretamente com ele o pessoal do grupo que a gente tem do Bariado que endospe capitaneado pelo Galvão sempre falou dessa humildade da simplicidade do Flaubert a genialidade do cara e a simplicidade que ele que ele trata que ele conduz isso né e aí eu me lembro de uma frase que meu pai sempre me fala que esse é o verdadeiro gênio é o que é simples né ele é gênio ele é inteligente mas não fica floreando isso então o que sobra para mim é elogiar e eu gostaria de levantar uma coisa aqui que talvez ninguém tocou nesse ponto mas o senhor falou que tem os acadêmicos aí das ligas que estão participando e organizando né então é às vezes a gente vê aulas como essa de complicações pacientes extremamente graves mortalidade mesmo os tratamentos de ponta chegando a índices de cura de 80% 85% eu chego a mortalidade de 15% a 20% que não é desconsiderável né uma mortalidade relativamente alta mas não desanimem de fazer cirurgia eu não sou cirurgião mas eu acompanho ótimos cirurgiões que trabalham no meu grupo não desanimem de fazer cirurgia porque graças a Deus as fístulas estão cada vez menos prevalentes né com o aprimoramento da técnica da vidro laparoscopia da robótica as fístulas tem sido menos frequentes então isso que o pessoal tem mostrado aqui complicação esses tratamentos é exceção a regra é a cirurgia sair bem e dar tudo certo e se acontecer alguma coisa aqui no Brasil a endoscopia bariátrica e a cirurgia laparoscópica graças a Deus está muito bem servida e nós temos podemos não resolver aqui no nosso serviço mas temos para quem encaminhar então eu só tenho que elogiar agradecer pela oportunidade realmente foi uma noite de muito aprendizado para mim acredito que para os acadêmicos para todos que estiveram assistindo muito obrigado pelo convite editor Luizio bom já que você falou tão pouquinho aproveite para fazer propaganda do segundo pré-teste web dos cursos de vocês então ah sim nós temos aí os cursos de imersão aí né começou aí há quase 30 anos doutor Luiz de Souza começamos no ensino da vida laparoscopia e depois com o seu aprimoramento na endoscopia digestiva ele implantou também os modos de endoscopia e há praticamente 11 anos nós estamos aqui junto com ele né e estamos aí procurando disseminar um pouco do que a gente faz na endoscopia bariátrica na endoscopia terapêutica e o semestre passado tivemos uma ideia após vários alunos assim nos questionarem e nos pedirem nos implorarem aí um curso de revisão de atualização e que serve para para o indivíduo se preparar para provas de Tito provas de concurso público de endoscopia e tudo mais esse semestre infelizmente por causa da pandemia nós não conseguimos fazer ele numa maratona que a gente fez o semestre passado foi em fevereiro durante uma semana toda o dia todo os alunos tiveram com a gente aqui em Goiânia infelizmente esse semestre a gente teve que fazer por essa modalidade web começou em agosto vai até novembro e alguns dos colegas que estão participando conosco e nos dando a honra de ensinar bastante então a gente começa e destrincha a endoscopia do esôfago até o reto passando pela ecoendoscopia pela endoscopia de via bilhar é um curso que a gente está bastante entusiasmado com ele e claro ensinando mas eu acho que mais é aprendendo que quanto mais você ensina eu acho que mais você aprende então é quem quiser participar está convidado nós temos lá imersão.net ao nosso site nosso site dos cursos doutor Luiz nos dá a honra de estar participando estão todos convidados aí eu passo a bola para o nosso confitrião aqui o doutor Rodrigo Rodrigo tem umas perguntas aí tem três colegas que querem fazer perguntas aí que estão no zoom eu passo a palavra para você e você combina com a Gisele aí cada um que quer fazer as perguntas e por fim aí você dá direito à réplica aí dos nossos palestrantes tá ótimo então eu vi uma pergunta aqui do doutor Antônio Cruz não sei se ele está ainda presente aí com a gente ele estava questionando assim quando realmente realiza a troca do dreno do dreno a vácuo como é que faz esse acompanhamento né e é mais ou menos parecido com a pergunta do doutor Calil Fontana aí que pergunta quais os parâmetros utilizados para a troca de sono a vácuo talvez o Guilherme aí possa comentar isso e talvez o doutor Flauber né também então por aí pessoal Flauber quer comentar não não pode comentar Guilherme então geralmente quando se usa o dreno do tipo esponja como é um dreno que absorve mais a troca tem que ser feita basicamente até em 3 dias se você não fizer em 3 dias o dreno vai ficar muito encharcado isso não vai ter efetividade no fechamento da fístula quando se usa o material do tipo filme pode ser o material que se usa na Europa é chamado SupraSorb que é um material bastante poroso que a gente não tem disponível aqui no nosso meio então a gente procura utilizar o dreno filme o tegaderme ou o miopan ou até o ISO 3000 ou até mesmo a capa da luga da laparoscopia que foi muito bem demonstrado pelo Flauber a gente tem condições de trocar cada 7 dias entre 5 e 7 dias um dado interessante também é que como eu tinha mostrado que é uma técnica pouco abrigável ao paciente no momento em que se faz a primeira segunda terceira troca e você no controle da endoscopia você começa a observar que o tecido começou a granular nesse momento talvez seria interessante de se colocar um pigtail para não ficar um paciente com uma sonda pelo nariz então o pigtail seria bem interessante então diminuiria um pouquinho a morbidade desse tipo de troca eu acho que de uma maneira geral acho que então respondendo objetivamente 3 dias se for usar a esponja e 7 dias se for usar o dreno do tipo filme Dr. Flauber quer comentar alguma coisa? isso que o Guilherme falou é muito importante quando a gente começou a terapia vaca e você pegar os trabalhos qual a desvantagem? é o tempo longo de internação então quando você vai entendendo o que se chama microdeformidade você vai entrando na cavidade a cavidade ela não diminui mas ela granula e estabiliza ela está estabilizada ela sofreu a microdeformidade então você vai aprendendo a ver isso que na verdade é o tecido granulação a partir daquele momento a cavidade ela não vai se bloquear aí você pode tirar o vácuo mesmo com a cavidade do mesmo tamanho e colocar o pig-tei para igualar as pressões porque aí você consegue uma alta precoce para cima e não internações prolongadas eu acho que a gente vai caminhar para isso para a gente ver entender essa microdeformidade e poder trocar pelo pig-tei quando a cavidade estiver estabilizada Flambert me conta uma coisa tem esses aparelhos a vácuo que eles são na verdade móveis já fizeram isso de o paciente ir para casa com aspiração sim já tivemos casos também do paciente ir para casa com aspiração tanto aqui como teve um caso em Florianópolis que eu fui eu fui eu fui eu fui ajudar também e o doente foi para casa com aspiração então muitas vezes assim a internação ela pode ser ela pode ser retirada o doente fazer esquema de home care porque muitas vezes o doente está tão bem está bem ele tem a fíchua mas se você colocar é uma coisa que é muito importante quando a gente põe o vácuo ou fíchua de esôfco ou deslivre eu imediatamente o doente estando estável eu já começo a alimentar ele com líquidos claros isso assim não vai ter um efeito prático nutricional mas vai ter um efeito psicológico para o paciente muito grande e vai ter um efeito também em lavar a cavidade então quando você dá líquidos claros o doente é bom que ele lava a cavidade e desobstrui o vácuo normalmente são doenças que estão em NPT em um certo tempo e sem gestão oral isso ajuda bastante muito bom tinha uma pergunta da doutora Daniela Bonilha que ela perguntava mas eu acho que já foi até respondido que ela pergunta se é necessário o fechamento completo para remover o vácuo eu não preciso isso eu queria pode fazer uma pergunta doutor eu queria na verdade fazer uma pergunta sobre a questão da sutura a sutura e os clips over the scope que foi pouco comentado doutor Guilherme falou da experiência dele mais com vácuo doutor Luiz falou de algumas citações e o senhor professor Flauberg o que o senhor acha aí se existe algum papel a sutura e os clips numa fase precoce tentar evitar uma cirurgia você vê a sutura como um método que tem um resultado promissor um resultado bom e o clip ou seja ao invés de você abrir a fístula igual a pressão você fechar a fístula o que o senhor me fala disso aí Luiz veja bem com o conhecimento que a gente tem hoje eu acho assim pode ser uma coisa promissora mas assim o medo que a gente tem principalmente com o uso do padlock que é o que está chegando e a sutura que hoje você se domina muito bem é que é que você quando você coloca um padlock você possa ter uma necrose tardia daquele tecido que aquele já é um tecido que já está sofrido então pode acontecer você colocar o padlock e é uma coisa muito comum que acontece na prótese a prótese às vezes você evolui super bem mas às vezes quando você tira o orifício está maior do que quando você colocou porque ele pode esquemiar e com a prótese ele pode ter um efeito radial diferente a sutura da mesma forma hoje por exemplo dificilmente um cirurgião vai reentrar no abdome e ressulturar uma fístula você pega mesmo como o doutor Luiz Henrique entrou com nove horas mas era um era um cenário totalmente desfavorável imagina quando você passa dois, três dias porém assim os estudos eles podem evoluir outro aspecto importante assim nas reoperações um ponto muito importante na reoperação normalmente o cirurgião ele entra no abdome lava drena a cavidade e torce para que o dreno para que o dreno coloque aquela secreção para fora esse é o problema porque você vai perpetuar uma coisa que é importante o Guilherme mostrou muito bem uma sonda que a gente faz você pega uma 18 e coloca dentro de uma 12 e você faz uma sonda longa então quando você reoperar o doente é importante que a endoscopia entre você passe o fio guia e o cirurgião pesque esse fio guia no abdome e ele tira esse fio guia pelo possível orifício do dreno e aí ao invés de você colocar um dreno de Blake o dreno de Blake ele tem uma desvantagem você não consegue passar fio guia por dentro dele então se você quiser achar o caminho você tem que tirar ele diferente do dreno de Jackson mas o Blake não consegue então nessa hora você coloca essa sonda que o Guilherme mostrou a 18 dentro da 12 uma sonda longa e o meio dessa sonda o vácuo e aí você coloca o vácuo da saída do estômago até a pele antes da pele e liga o vácuo no que você ligou essa cavidade ela vai estar bloqueada em 7 dias não tem mais problema ela vai estar bloqueada e aí você faz o seguinte tirou aquela sonda colocou o pig tail e pronto você ultrapassa os passos porque o dreno o que acontece com o dreno muitas vezes a parte de alguns dias ele vai funcionar como uma rolha que vai obstruir e formar cavitações e a gente o cirurgião a gente fica psicologicamente não quer tirar o dreno não quer tirar o dreno de jeitinho e aí essa é uma saída porque você consegue equalizar tudo é como se a gente não tirar o dreno o vácuo não funciona então a retirada do dreno precoce é fundamental então esse vácuo duplo é fundamental nas reoperações isto Dr. Flaubert eu sou somente cirurgião eu não sou endoscopista e eu confesso para vocês que realmente quando a gente tem um paciente com fístula é mais ou menos que nem foi dito realmente é um pesadelo que a gente tem e não só um pesadelo mas a gente tem a sensação que a gente está em profunda solidão alguns anos atrás o Dr. João Batista Marquezine ele escreveu numa revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é muito bem a sensação que o cirurgião tem quando o paciente está com fístula e você olha para o lado e você está sozinho então acho que é muito importante a gente começar a engrenar equipes para o cirurgião ter um endoscopista treinado e entrosado para que quando tiver uma fístula poder discutir e precocemente tratar da melhor maneira o entrosamento do cirurgião com endoscopista acho fundamental e o dividir responsabilidades a gente tem que dividir a responsabilidade é de toda a equipe isso é importante porque essa carga no cirurgião é muito ruim quando você opera um doente reopera e você reopera a segunda vez quando você vai passar a visita a família começa a olhar para você assim o que você vai fazer agora então a gente que lida com fístula é a gente sente tudo isso e é muito importante a gente estar junto todo mundo junto o barco é um só gente posso comentar posso comentar alguma coisa deixa eu aproveitar fazer uma pergunta para você Luiz Henrique como o Rodrigo falou aí quem é cirurgião hoje se tiver uma fístula o paciente está lá no segundo terceiro dia de pós-operatório no bypass teve uma fístula esse cirurgião deve fazer o que ele deve reoperar esse paciente colocar dreno eu não uso dreno eu tenho que reoperar esse paciente colocar um dreno ou eu tenho que chamar o endoscopista para resolver o caso para mim só aproveitando antes de você falar Luiz depois eu peço para o Álvaro falar também que teve uma pergunta no bate-papo aqui aliás não foi a pergunta foi um comentário que lá em Salvador eles resolveram também com duplo selo d'água com aspirador com aspiração vai lá Luiz o Aloysio isso é o habitual um paciente operado de bypass principalmente no Brasil onde o bypass ainda é a cirurgia mais realizada e evoluir com a fístula em primeiro lugar eu quero avisar para vocês vocês sabem muito bem disso o seguinte muitas fístulas fecham espontaneamente se você fizer uma alimentação parenteral num paciente que já está com a fístula aí uma semana uma fístula precoce e ela vem diminuindo o débito sem ter peritonite está bloqueadinha muitas fístulas fecham sem você tomar atitude endoscópica nenhuma em segundo lugar quando você vê aqueles trabalhos que eu mostrei que a incidência de peritonite difusa nas fístulas gira em torno de até 10% se você retirar os casos de fístulas que curam espontaneamente com alimentação parenteral ou uma sonda nasenteral pura e simples você resta para o endoscopista curar todos os restantes das fístulas então eu não vejo mais condições de um grupo de cirurgião trabalhar sem estar afinado com um endoscopista terapêutico isso é impossível porque o que você operava antes eu sou cirurgião há quase 40 anos o que eu operava antes eu não opero hoje então vamos tirar peritonite 10% os outros 90% Luiz o tratamento não é cirúrgico então veja bem a importância da endoscopia quando se fala em fístulas e não é só cirurgia bariátrica o Guilherme mostrou aí de uma maneira como nós já repetimos várias vezes aqui extremamente importante o aprocho a abordagem das fístulas em outras patologias então se nós não tivéssemos pacientes que resolvessem só com a sonda nasenteral e alimentação parenteral eu digo para você com toda a experiência e com toda a literatura a favor com nível de evidência extremamente importante que 90% das complicações de cirurgia bariátrica para o lado de fístula você resolve endoscopicamente então não tem como o Flaubert mostrou aí o Guilherme mostrou eu pude mostrar uma série de outras opções que era o meu tema nesse caso em particular eu fiz um bypass e o paciente desenvolve uma fístula aí com 3 dias você vai me colocar qual o cenário ele está com peritonite difusa ele está com batimento de asa de nariz ele está grave porque se ele tivesse tem que abordar cirurgicamente pelo menos por enquanto porque já existem trabalhos mostrando a penetração na cavidade abdominal pelo endoscópio através da da endoscopia peroral lavando a cavidade peritonial todinha aspirando a cavidade peritonial como você faz na laparoscopia e fazendo um vácuo aspiração da cavidade peritonial então no momento atual com a experiência cirúrgica de 37 anos e endoscópica de 34 eu digo o seguinte peritonite igual cirurgia no momento atual mas eu tenho interesse e credibilidade que a endoscopia nos pacientes que fizerem fístula peritonite difusa acho que travou Luiz Henrique travou né enquanto ele não volta e responde Álvaro a pergunta foi feita por um colega aqui da nossa cidade um colega querido o Pedro Paulo que esse foi um caso que exemplifica para mim duas situações muito importantes que foi um caso onde era uma fístula deslive onde a nossa estratégia por ser uma fístula aguda foi a passagem da prótese a gente passou um arranar mega estente e normalmente nós deixamos a prótese mega estente por três semanas é uma prótese auto expansiva totalmente recoberta no final das três semanas quando o paciente evoluía clinicamente muito bem e nós tiramos a prótese o que nós deparamos foi que o orifício da fístula ele persistia com drenagem de secreção porulenta e nós não tínhamos uma nova prótese à disposição e hoje eu também compreendo que não seria uma boa opção partir para uma segunda prótese mas a nossa opção foi a colocação do dreno de vácuo no molde do que o Flaubert faz e isso já baseado em estar acompanhando e sendo entusiasta dessa adaptação que o Dr. Flaubert faz e nós passamos só que a essa época nós tínhamos muito pouco conhecimento em relação aos gradientes de pressão e o que a gente tentou mimetizar era o que a descrição do vácuo tradicional fazia que era ter 125 milímetros de mercúrio de pressão de aspiração e aí o que a gente fazia antes com os drenos de tórax nas terapias de aspiração do selo d'água era conectar e transformar em centímetros d'água o que era em milímetros de mercúrio então 125 milímetros de mercúrio equivalente a 12,5 centímetros d'água então a gente faz a aspiração num primeiro silo com 12,5 centímetros d'água e daí quando faz o borbolhamento na aspiração no vácuo do hospital é o equivalente a fazer uma aspiração dessa sonda com 125 milímetros de mercúrio e essa foi a nossa estratégia a esse momento era um momento em que todos conheciam muito pouco em relação às alternativas e foi muito resolutivo teve uma resolução muito grande e daí depois disso que até tive a oportunidade de conversar com o doutor Flaubert através de mensagem ele nos ajudou a entender um pouco melhor em relação a essa questão de gradiente de pressão também com o uso de agulha o gel com 22 fazendo na sonda de aspiração mas eu queria aproveitar para perguntar para o doutor Flaubert se ele já teve alguma experiência com o uso de selo da água como tentativa de equalizar a pressão tudo bom parabéns aquele caso um caso bem interessante que o Álvaro demonstrou uma técnica bem elegante que é assim ele abordou a ficha de sleeve com o do ordenoscópio que é nesse caso que você fez porque a ficha de sleeve é uma ficha muito lateralizada e aí às vezes você entrar com o do ordenoscópio você dá de cara com ela e fica mais fácil você passar a prós passar o vácuo e assim por diante eu realmente eu não tive oportunidade de usar com o selo d'água mas assim é uma coisa fatível fatível e brilhante também porque você pode fazer e colocar a pressão em 125 contínua que é com a descrição inicial do LOSC mas aí o adentro que eu quero é aquela do ordenoscópio ficou muito bom muito bom acesso Rodrigo a gente tem uma pergunta do YouTube pode passar para a Gisele fazer essa pergunta lembrando aos colegas que a nossa reunião ficou gravada no YouTube o nosso canal é esse que aparece aí Cirurgia SC vocês podem acessar pelo YouTube esse canal e podem inclusive assistir as nossas webinários anteriores que tivemos desde março até agora Boa noite doutores nós temos alguns participantes nos acompanhando através do YouTube essencialmente acadêmicos e um dos participantes fez uma pergunta aos doutores ele perguntou qual a curva de aprendizado para o endoscopista dominar esses procedimentos de tratamento de fístulas pós cirurgia bariátrica Luiz Henrique você voltou aí Luiz responde assim olha só terminando aquela pergunta sua vai depender do cenário que você colocar viu se tem peritonite se não tem se é uma fístula bloqueada mas a princípio tratamento é clínico endoscópico não é cirúrgico se não tiver peritonite respondendo ao ao acadêmico agradeço a pergunta e a gente está feito muito a curva de aprendizagem que a gente participa do ensino disso aí há 28 anos então assim existe toda uma sequência lógica o endoscopio primeiro vem a residência médica numa área afim com a gastroenterologia ou cirurgia ou cirurgia geral cirurgia do aparelho digestivo depois vem o aprendizado da endoscopia diagnóstica isso demanda normalmente um ano para esse aprendizado da diagnóstica e a continuidade disso com terapêutica a princípio as outros níveis de terapêutica tipo por exemplo as polipectomias ligadura elástica as esclerosantes fazer uma dissecção uma mucosectomia que já é um procedimento um pouco mais delicado deixando para últimos casos os procedimentos mais difíceis que são a abordagem da via biliar a CPRE a dissecção submucosa os POINs que são procedimentos mais difíceis e também o acesso às abordagens das fístulas porque os pacientes tomado a dificuldade técnica do endoscopista inicialmente vem o problema de um paciente grave que o o o falou muito bem a família fica toda envolvida ninguém ninguém espera operar um paciente por exemplo de bariátrica e ele desenvolveu um quadro tóxico séptico por uma uma fístula e isso torna realmente um ambiente entre entre o cirurgião e a família muito delicado e o endoscopista pode ajudar nesse sentido então eu a curva de aprendizagem, para quem fez a pergunta, ela é variável porque a habilidade depende de cada um, mas jamais tentar fazer um procedimento desse se você não faz o procedimento básico da endoscopia, como por exemplo, uma polipectomia, uma ligadura elástica que te dá sensibilidade para pontos bem específicos de manuseio, de equipamento, das lesões em si. Então, eu penso que trabalhar com fístulas por endoscopia está no topo da pirâmide do endoscopista terapêutico. É uma pessoa realmente especializada, viu, Aloysio? Perfeito. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutor. Passo novamente a palavra aos doutores Aloysio e Rodrigo. Rodrigo, peço você que peça os comentários finais para os nossos palestrantes e debatedores e peço que, por último, você passe a palavra ao doutor Nicolau Cruel, que é o nosso decano aqui de Santa Catarina, e nós costumamos terminar os nossos webinars com a benção dele. Tá bom. Luísio, se me permite, eu gostaria só de fazer uma perguntinha bem rápida. Por exemplo, eu fazendo a cirurgia bariátrica, rotineiramente, eu também não dreno, né, Luísio? Mas, de vez em quando, tem situações em que a gente sai da cirurgia com vontade de colocar um dreno, tipo, reoperações, cirurgias tecnicamente mais difíceis. Será que não é agora o momento de, de repente, em vez de eu colocar um dreno transoperar, na cirurgia, colocar um dreno, eu realmente não colocar o dreno, chamar o serviço de endoscopia e já instalar profilaticamente um sistema vácuo para não evoluir com uma fístula? Considerando que os pacientes obesos são inflamados, imunossuprimidos, apneia, diabetes, hipertensão, e que eles não toleram, né, uma fístula, muitas vezes, e evoluem de forma bem grave. Então, será que não é o caso de a gente pensar em mudar um pouquinho essa conduta, assim? Queria saber a opinião do Guilherme e do doutor Flaubert. O que vocês acham? Então, Rodrigo, o Flaubert já comentou bastante sobre isso, né? Na minha apresentação também eu coloquei alguns slides falando justamente sobre isso. Vários protocolos na Alemanha, principalmente em outros países da Europa, mostrando o benefício que existe dessa situação que você acabou de colocar. tem um estudo bem interessante, um estudo experimental, que foi feito em animais rios, onde o cirurgião fazia uma anastomose desôfago nos animais, em cujo qual, num grupo, ele colocava o dreno, e no outro grupo ele não colocava o dreno. E ele sacrificava os animais depois e fazia um exame radiológico contrastado depois, no pós-morte. E ele observou que no grupo em que ele utilizava o dreno a barco, o índice de fístula, a taxa de fístula era zero. Aqui, aí, no nosso hospital, né, Rodrigo? A gente está com um projeto junto com o Rafael Noda, justamente de vender essa ideia para os cirurgiões, né? Elencar aquelas cirurgias onde as taxas de fístulas podem ser mais elevadas, principalmente em cirurgias de esôfago, seja agonilso, esofagia total, anastomose cervical, as anastomoses de reto baixa. Quem sabe, naquelas anastomoses de reto baixa, onde o cirurgião deixa uma ilustomia de proteção, não troca a ilustomia de proteção por um problema vaco, ou uma esofagectomia também se utilizar os drenos a barcos. Nessas situações onde as taxas de fístulas, nas cirurgias, onde a taxa de fístula não é tão esperada assim, como, por exemplo, talvez o próprio bypass de vocês, talvez não usar de rotina, mas usar justamente nessas situações que você acabou de colocar. E que foi uma anastomose difícil, tecnicamente não ficou exatamente do jeito que você, gostaria e tal. Eu acho que a introdução desse drenos acho que seria de fundamental importância. Na revisional, assim, como é que a gente tem usado? Esôfago sempre, esofagectomia, mesmo você operando assim, a gente não tem robótico, mas eu tive a oportunidade de discutir com o doutor Salon, mesmo operando robótico, você tem um alto índice de fístula. Então, o fato de você operar com robô, você não tira a fístula. Então, eu acho que esôfago sempre, esôfago gastectomia sempre, e na bariátrica, revisional, a revisional é uma coisa que realmente precisa, o doutor Lúcio tem operado muitos casos lá de transformar o bypass esses livros com hipartição e o resultado é muito bom com vácuo profilático e na bariátrica, aqueles doentes mais graves que tem pré-disposição a fístula. Então, assim, a gente não vai conseguir evitar colocar em tosos, porque realmente a sonda é uma coisa que, mesmo você usando a treluna, que eu acho que é a chave da questão, você usar uma treluna, você usar em doenças mais graves, e a anastomose de reto baixo, a gente tem experiência já em retirar ele ao estomínio de proteção. O resultado realmente é muito bom e em pacientes com tumores de sigmoide, obstrutivos, em que a gente faz uma anastomose primária, você usa o vácuo profilático no reto e realmente é uma coisa que vai mudar. Só que a gente precisa que, assim, isso pode ser apenas uma série pequena, a gente tem que fazer com que outros serviços façam e encontre os mesmos resultados, para que possa se tornar uma coisa rock dele. Perfeito. Então, doutor Álvaro, considerações finais, por favor. Bom, eu agradecer mais uma vez, parabenizar a todos que participaram e parabenizar também os capítulos de Santa Catarina e do Paraná. Realmente são reuniões de altíssimo nível. Agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição. Agradecer ao doutor Flaubert também pelas ajudas quando a gente precisa, que é realmente o nosso papo na terapia vácuo e é uma pessoa extremamente disponível e humilde, como vocês puderam notar. Agradecer também ao doutor Luiz Henrique, que é o principal responsável pela minha formação na endoscopia bariátrica e cada dia eu aprendo mais com ele. Então, muito obrigado, doutor Luiz, pelo convite. Para mim foi uma honra. Ótimo. Doutor Flaubert, considerações finais? Só agradecer o convite de vocês, um convite muito honroso, poder ver como todos estão preparados. Agradecer ao Guilherme, que sempre me deu a oportunidade, ao Noda, ao doutor Flávio Vano, que tive a oportunidade de conhecer também. então, todos vocês que, doutor Luiz Henrique, que é o nosso eterno professor, já formou muitas cirurgiões, endoscopísticos, Brasil afora, e agradecer a oportunidade de poder discutir, aprender com vocês e a gente tentar difundir a terapia de cavalo, porque, quanto mais a gente for difundindo, melhor vão ser os resultados e novas modificações para o bem. vão ser feitas. Muito obrigado a todos. Doutor Luiz Henrique, considerações finais? Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a doutora Luiz pelo gentil convite aí. É uma honra para mim estar aí entre excelentes membros do nosso grupo aí, meu pai, Luiz Henrique de Souza, doutora Álvaro, e aprender bastante aí nessa noite com o doutor Flauber, doutor Guilherme. E eu acho que uma coisa também que ficou mensagem final dessa noite de hoje é o seguinte, nem sempre o que é o mais caro vai ser o mais resolutivo. Então, nós temos às vezes próteses que custam muito aí para os pacientes e para as operadoras de saúde e doutor Flauber aí magistralmente desenvolveu um método inúmeras vezes mais barato do que as próteses e que, como ele disse, não é um concorrente da prótese, não tem que ter essa disputa. Nós temos que pensar no doente. Se tem uma coisa mais barata e resolutiva tão quanto a prótese ou até mais, nós temos que utilizar. Então, lembrar disso, nós não estamos, nem sempre o que é mais caro, o que é mais tecnológico, vamos dizer assim, vai ser o melhor para o paciente. Muito obrigado a todo mundo, boa noite, contem sempre comigo, estarem sempre à disposição. Obrigado. Doutor Nicolau Cruel, por favor, para finalizar. Voltou o Guilherme. Olá, Guilherme. Guilherme, considerações finais. Gostaria de agradecer também ao doutor Rodrigo e ao doutor Luiz pelo convosso convite de estar participando desse webinar fantástico, por o qual pessoas extremamente renomadas e de conhecimento profundo que participaram. Eu gostaria de deixar dois conceitos que eu vejo hoje de muita importância no tratamento do vácuo, se falando da parte endoscópica, que talvez mude um pouco o paradigma. Um seria do vácuo profilático, que já foi tanto comentado aqui. O segundo é da endoscopia precoce, com bastante cuidado, com CO2, com gel, com água, com aparelho fino. Quem sabe, doutor Luiz, esses 90% dos pacientes que resolvam espontaneamente, a gente consiga reduzir e ainda aumentar eles mais ainda, ou pelo menos aumentar, diminuir o tempo do tratamento, se a gente acelerar, por exemplo, com o vácuo. E por último, como um conceito técnico, a gente já tem utilizado o vácuo como primeira escolha, em detrimento da prótese. A gente também já usou muita prótese, tivemos muitas complicações, todas essas que o doutor Luiz mostrou, dificuldade retirada, sair metade do esôfago junto, fazer vários procedimentos para poder tirar a prótese, usar uma, a gente dilata com balão e coloca uma prótese sobre a prótese para poder te retirar depois, a gente já teve todas essas dificuldades. E agora, com o vácuo, dá a impressão que a coisa muda um pouco, a gente observa que as taxas de resolutividade são iguais, se não, até um pouco maior, mas as taxas de complicações são muito, muito menores. Então, mais uma vez, agradeceria, agradecendo a todos, e fiquei muito feliz pela participação. Muito obrigado. o Dr. Henrique de Souza, por favor, considerações finais. Bom, pessoal, eu acho que o que sobrou para mim falar é só agradecer, agradecer cada dia a mais, da altura dos meus 62 anos, eu assisti a uma aula, um bate-papo tão importante, um aprendizado cada vez maior, e dizer para vocês que nunca é tarde para a gente estar aprendendo. O tempo passa, os filhos formam, todos os meus filhos são formados, eu tive a satisfação de ter quatro filhos médicos e um sobrinho que eu criei também, que é um filho para mim, médico. Então, nós hoje temos um grupo grande de trabalho, vocês puderam ver no slide que eu mostrei, o nosso grupo ali, tem cinco pessoas, seis pessoas da minha família, meu filho está aqui presente, o que me honra muito, endoscopista e gastroexperiente, que com certeza no futuro vai brilhar aí, porque é um sujeito muito estudioso, até mais do que o próprio pai. Então, agradecer a vocês, rever tantos amigos aqui, o professor Nicolau, Cruel, a gente encontra sempre nesses congressos aí da vida e tantos outros aqui, é um prazer muito grande, estou à disposição, Aloysio, sempre que precisar de mim, você não pede, você manda, aqui o Castelã e todos vocês, o Joey, muito obrigado aí, pessoal, pelo convite, pela noite maravilhosa e que todos se cuidem muito bem, porque a pandemia não acabou, não. Um grande abraço. Obrigado. Doutor Nicolau Cruel, por favor, finalize. Então, eu queria agradecer a presença de todos e lembrar, doutor Aloysio, doutor Rodrigo Strobel, acho que foi uma brilhante organização e a gente tem que repetir isso, acho que foi muito bom isso, eu aprendi muito, praticamente, eu diria assim que eu fui apresentado a essa terapia a vácuo, e eu sou somente cirurgião e tem aqui o pessoal que faz endoscopia, até hoje nenhum fez nos nossos pacientes essa terapia, e eu vi que ela realmente é importante e que vai mudar o cenário da cirurgia bariátrica, da complicação da fístula. Então, aparece o doutor Guilherme Gomes, foi excelente, do Luiz Henrique Sousa, que eu conheço há muitos anos, desde a pós-graduação em Ribeirão Preto, que nós fizemos um doutorado lá, e falei com ele muitas vezes, depois nos congressos, o doutor Flaubert também foi apresentado hoje, e parabéns pelo prêmio, e doutor Álvaro Albano também, pelos comentários, doutor Luiz Henrique Filho também, acho que foi excelente, as palestras, e lembrando assim do vácuo profilático, eu acho que é uma coisa interessante, tem um cirurgião plástico aqui no hospital regional, que ele estava fazendo nas cirurgias reparadoras pós-bariátricas um vácuo profilático, e ele mostrou ali, eu vi alguns pós-operatórios dele, e é realmente muito bom, a incisão ficou assim excelente, ficou muito boa, e segundo ele diminuiu as complicações, eu fui até a banca num trabalho que ele fez lá de conclusão de curso de acadêmico de medicina, bom, eu acho que para o cirurgião fica aquela indicação da fístula, que o Luiz Henrique falou bem, e a gente aprendeu muito com isso, que tem que operar o paciente imediatamente, quando o paciente está taquicárdico, dispineico, é uma coisa assim, essencial que se opere rapidamente, como eu disse, hoje ainda é assim, talvez no futuro vai ser diferente, eu também acredito que vai ser diferente, com essa terapia a vácuo, então, são os comentários que eu queria falar, e meus parabéns a todos aí, muito obrigado. Flaubert, está lançado aí, viu? Está lançado aí, Flaubert, peritonite, lavar a cavidade, aspirar e meter aspiração lá, Depois você me conta. Vou dar um carro e passo para o senhor depois. Um abraço. Boa noite, Rodrigo, obrigado pela parceria aí. Boa noite, obrigado, foi ótimo. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite.